Olá! Sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões de Harry Potter e Ordem da Fênix. No episódio de hoje a gente vai ler os feedbacks que vocês mandaram dos capítulos 21, 22, 23, 24 e 25. Mas lembrem-se que a Casa Elefante contém spoiler e conteúdo adulto, hein, gente? Cuidado. Eu sou o Igor Moreto e estou aqui com eles. A Larissa, oi, Lari. Oi, tudo bom? A Carol, oi, Carol. Olá, boa noite. E a Lore, a Lorena, olha aí a estreia dela. Olá. No Mac, né? Porque na live ela apareceu nessa semana. Sim. Mas antes... A gente tá com o pé direito, né? Na live. É, tá completando o bingo da Casa Elefante, Lorena. Você quer me calar, Igor? Ah, ainda não. Não falou nada que me desse essa vontade. Em breve, talvez. Pessoal que está ouvindo isso aqui no feed, isso foi gravado numa live no canal do Animago. Então, se você quiser ver a versão em vídeo com as nossas carinhas, clica no link que tá na descrição do episódio pra você ver o vídeo. Se você quer aparecer aqui no Metendo a Colher, você faz o que você já deve estar careca de saber. comenta nas redes sociais, no Telegram, no Discord, ou envia um e-mail. Os links e o e-mail estão todos na descrição, tanto do vídeo do YouTube, quanto do episódio nas plataformas de podcast. Mas, hoje é um dia especial, porque é o nosso primeiro episódio em que a gente é permitido de fazer propaganda eleitoral. Vem de dentro, eu sei De novo um sentimento Vai todo mundo, vamos pra cima Por muito tempo esperei E o coração Segue pulsando Sem medo de ser feliz Há uma voz que tentaram calar O Sérgio Moro tentou calar O gravata preto Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com fé no futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá, liga a nossa estrela Lulalá, renasce a esperança Lulalá, o Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá, com dignidade Lulalá, o Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilhar nossa estrela Lulalá, brilhar nossa estrela Lulalá, renasce a esperança É isso Agora a gente tem aqui No cantinho da tela O Lula 13 Um podcast isento Ah, muito bem Extremamente isento E eu queria também falar Mais seriamente Eu já fui ostracizado Já fui violentado aqui nos bastidores Mas eu queria falar Pra você Que não gosta do Lula Não gosta do PT Tem alguma coisa contra Acha que não é Esquerda o suficiente Que faz sentido Não é, né? Mas É o que tem Procurem as outras candidaturas De esquerda, gente Nós temos Três candidaturas De esquerda radical No Brasil Que são a do PCB Que é a Sofia Manzano Do P Que é o Léo Pericles E do PSTU Que é o 16 Que já tá quase Não sendo radical Mas a gente gosta Da Vera Lúcia Né? Bonitinha Então procurem aí O PCB é 21 A UP é 80 E o PSTU é 16 Vejam também os candidatos A governador, né? De onde vocês são Nesses partidos Governador, deputado Isso Senador Acompanhe aí o pessoal Antes Eu ainda não sei o que eu vou fazer Se eu ver que tem realmente chance Pela pesquisa do Lula ganhar no primeiro Eu vou votar no Lula, né? Mas se não Daí eu vou votar na Sofia Eu gosto dela Gosto da Sofia Mas o Léo também Eu gosto do Lula Mas eu tenho uma divergência com a UP Que é irreconciliável E eles acham que a China Não é socialista Estou errada Não sou capaz de opinar Porque a China É Muito complicado O que a China é Não tem conhecimento suficiente O que a China é Não sei De qualquer forma Eu vou votar no Lula Nos dois turnos Aliás, só no primeiro Porque é o único que vai existir Boa É, então Se tiver um turno Tomara que tenha só um Eu tô na vibe de Clarita Gente, a maior frustração da minha vida É que eu nunca pude votar no Lula Eu sempre quis votar nele Mas minha primeira eleição de presidente Foi da Dilma Que foi maravilhoso Eu acho que eu também não Eu também não Votei na mamãe Mas eu tinha É, votei na mamãe Votaria de novo Mas eu tenho essa frustração De nunca ter votado nele, sabe? Eu acho que eu já votei Que eu sou mais velha que vocês dois Acho que eu votei no Lula no segundo, talvez Não sei Eu não vou nem dizer nada, né? A Carol tá tirando o título esse ano Ai Tirou seu título, amiga? Não, melhor que ela esteja tirando o título esse ano Do que ela tenha votado no Amoedo, né? Sei lá É verdade Não, mas a gente não ia colocar uma pessoa dessa no podcast Eu acho que claro que a gente aceita a... A gente aceitou o Cody, né? O Snape redimindo, porque a Carol redimindo A gente aceita ciristas no podcast A gente tem duas ciristas no podcast A gente pode até votar no Ciro Gente, esse podcast é anti-Bolsonaro Vocês podem votar em quem vocês quiserem A gente recomenda que vocês votem nesse que a gente falou E assim... Pode votar no Ciro, mas vamos evitar, né, gente? É, e vamos evitar votar no novo também O poder pode, mas CDL, talvez Gastar seu voto É, de bom O PSDB Pensa assim, daqui a um ano Você vai acordar Você vai estar bem com essa escolha? Olha, daqui a pouco vão invadir Os fãs do Ciro vão invadir essa live Porque eles têm um radar Meu irmão é cirista arrependido Não, a gente tem vários A gente tem vários ciristas arrependidos No nosso pânico Ele deve, né? O Felipe, o Vitor O Jurandir, do Animagos Ele é cirista até hoje, gente Como que pode? Que isso? Que loucura É? Mas enfim, gente Vamos voltar pro tema Vamos o que interessa Vamos Vai ficar aqui no cantinho O Lula presidente Pra sempre agora E nos próximos episódios Vai ter propaganda política Quem não gostou Não sei I'm sorry Quem gostou, bate palma Quem não gostou, faz isso Quem não gostou, bate palma também O Felipe falou que sempre votou no PT Eu também, Felipe Graças a Deus Mas só não tive a chance De votar no Lula mesmo O Vitinho disse que Meu cabelo está lindo Obrigado, Vitinho O pouco que me resta Eu tento deixar bonito Mas agora, gente Vamos para uma novidade Já Que a Larissa vai contar pra gente Eu irei contar Gente Como vocês sabem A gente sempre fala nos episódios Aliás, tem o Spot do Code Falando sobre os apoiadores No problem Você pode apoiar o Animados e a Casa Elefante Por meio do Pix Mandando Pix pra pix Arrobaanimados.com.br Ou você também pode assinar os nossos planos No PicPay ou no Patreon No PicPay é só entrar no link PicPay.me Barra Animados E no Patreon é Patreon.com Barra Animados Mas vocês já sabem Isso não é novidade A novidade É que a partir de hoje A gente vai fazer sorteio Para os nossos apoiadores Pois é, gente Pois é Tentei negociar aqui Um prêmio com o chefe Mas ele falou Não Eu tenho que Só se eu apoiar Eu acho que vou começar a apoiar A partir do próximo Metendo a colher Todo mundo que estiver Apoiando o nosso trabalho Com cinco reais Ou mais Vai fazer parte Da lista de sorteio Que vai acontecer Em todas as lives De feedback e comentários Então todos metendo a colher A partir do próximo Vamos ter um sorteio Para os nossos apoiadores E para começar O primeiro sorteio Vai ser Atenção Um combo Que é Uma edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal Ilustrada da Mina Lima Mina fucking Lima E um print De uma ilustração Do filho Peraí Lari Que agora Está aparecendo lá Para eles um vídeo Que eu fiz Mostrando um pouco Da edição do Mina Lima Essa edição Ela é cheia De coisinhas Diferentonas Parece um pop-up Assim E É um livro grossão Mesmo Pedra sendo pequeno Tem ilustração Em praticamente Toda página Umas ilustrações Super de bom gosto Que são De acordo com o Canon Inclusive Tudo Deus é muito lindo Não só a ilustração Mas ele tem muita coisa Que você consegue interagir E tal Tem 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 a Fortuna Major Mexendo ali Não Já Meu Canon já é Essa edição Que eu mostrei aí É a edição britânica Mas a Rocco Fez uma edição Idêntica a ela No Brasil Então não tem nenhuma diferença Só o idioma Porque é a que eu tenho A britânica E aí agora Vou mostrar para vocês A arte do filho Que vocês vão ganhar também A pessoa que For certeada É a ilustração Que ele fez Do momento Icônico Em que o Harry Está pulando Para pegar cartas Ao invés De agachar E pegar uma no chão Eu também tenho Mas ela está pregada Na minha estante Não dá para trazer É E aí gente Ponto perfeito Perfeito E aí tipo Para vocês participarem Desse sorteio Vocês só precisam assinar Esses planos De 5 reais ou mais No PicFay Ou no Patreon Ou também Mandando 5 reais ou mais Para o nosso Pix A partir das pessoas A partir das pessoas Que a gente vai falar Aqui hoje Do Pix Que mandaram Mais de 5 reais Elas vão ser consideradas Já para o sorteio Mas se você for Mandar pelo Pix Inclui alguma forma De contato Para a gente poder Te avisar Se você for sorteado Então o próximo O sorteio vai ser feito No próximo Metendo a colher Que vai ser A princípio No dia 2 de outubro Que é também O dia da eleição do Lula Olha O Vitor está perguntando Vai ser loucura O Vitor está perguntando Se quem apoia mais Tem mais chance Explica direitinho aí Olha Eu não pensei nisso Tem uma live Que eu acompanho Se você for mandar 500 reais Sim Tem um pessoal Que eu acompanho Que tipo Cada 10 reais É um ticket Tipo Um nome né Concorrendo Mas é justo Teria que pensar Não sei Estou só dizendo Porque o Vitor perguntou Eu lembrei disso Mas não sei Porque daí a pessoa Pode comprar O sorteio E esse é um podcast Que está o que? Prezando pela igualdade A gente luta Pela justiça social É Manda aí gente No chat O que vocês acham Que a pessoa É eu acho que A princípio A gente pode manter Desculpa meu pé Aparece Um por pessoa E aí Eventualmente Dependendo de como As sortezas evoluírem Se a gente For fizer um sistema Um pouco mais complexo A gente pode pensar É Vocês acham Que faz sentido Ser um ticket Para pessoa Ou tipo Quem dá 10 reais Tem duas vezes o nome No sorteio Digam aí no chat Por enquanto Vamos fazer só de um nome Daí da próxima vez A gente A gente pensa Se isso tem Alguma forma De ser injuro É complexo Pensaremos Até porque Não necessariamente Quem tem mais tickets Vai ganhar E assim Você A Fabrina falou Que é igual Jogos do Horagem Meu Deus Se você Você pode mandar Esse Pix Ou nos apoiar Até o dia Do próximo Meter na colher Com 5 reais Ou mais A gente tem um plano No PicPay Que é de 2 reais Esse aí não conta Então se você estiver Apoiando 2 Você aumenta E você pode até Aumentar Tipo Ah esse mês Vai ter um negócio Que eu quero Daí você aumenta Daí do outro Não tem um negócio Você não quer Você não tem problema Deu para entender Tudo certinho Né gente Acho que sim Então vamos lá Ao nosso muito obrigada Para os nossos apoiadores Do Patreon Eduardo Leão Do Pic Patrícia Maria Regis Marcela Almeida Brasil José Lucas da Silva E Almeida E do PicPay Que são Suzana Vieira Erbas Rafael Roque Bittencourt Diego Queiroz Amanda Justino Carla Maurício Laís Araújo Vitória Cunha Rodolfo Nascimento Marina Berda Flon Ferreira Renata Guerra E Letícia Oliveira Amanda Justi Beatriz Turella Alisson Carneiro Felipe Soeiro Clarice Quinello Ariadne Mello Flávio Pereira Cardoso Carlos Moretti Thaís Santos Amorim Fabrina Esperandio Ou Esperandio 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 É Essa dúvida Você viu na fala Vitor Sacramento Juliana Coppe Júlia Capuano Marcial Faria Luciana Pitas Gisele Oliveira Mariana Caprioli Luiz Henrique Silva E Gilberto Soares Muitos beijos para vocês Muito obrigada Vocês são perfeitos, gente Eu amo Eu amo quando eu recebo e-mail Falando que tem um novo assinante Quando eu recebo a notificação Falando que tem um novo Pix Adorável Também adoro receber Pix É muito bom O meu Pix é meu e-mail Quem quiser de novo Sempre que eu mando Pix para a Larissa Eu deixo uma mensagem É, sempre a mesma mensagem Always Mas então tá Meia hora de live Vamos começar Para o que a gente veio fazer Comentários e feedbacks Vamos começar com o episódio 115 Do capítulo 21 O Olho da Cobra Primeiro vou ler o resumo, né Que agora a gente faz isso Hagrid retorna ao trabalho E Hermione tenta prepará-lo Para ser inspecionado por Amber Mas a inspeção não sai nada bem Gina Weasley substitui Harry Como apanhador da Grifinória É realizada a última reunião Da armada de Dumbledore Antes do Natal E ao final dela Cho Chang encosta Harry na parede Quando ficam sozinhos na sala precisa O Harry dá seu primeiro beijo Mas tem pouco tempo Para lidar com seus sentimentos sobre isso Pois ao adormecer Ele testemunha em sonho Arthur Weasley Sendo atacado por uma cobra enorme Pesado Pesado E o primeiro comentário Que a gente vai ler É do Vitor Sacramento Ele mesmo E ele começa assim Oi meus amores lindos Cheirosos e maravilhosos Oi Oi Vitor Ele tá aí no chat Quem disse? Oi Vitinho Se errou A gente passa a pano É Depende do erro O Vitinho é muito cheiroso Inclusive Nossa Privilégios né De conhecer Vitinho Não tenho Um dia terei Como eu mandei lá no Telegram Quero parabenizar Luiz Pelo resumo maravilhoso Vocês começaram falando Sobre como o Umbridge Foi construída Para ser odiada Inclusive no filme Mas no filme A questão racista dela Foi suprimida Infelizmente É decepcionante Mas não é exatamente Uma surpresa né Já que segundo alguns Racismo nem existe É verdade É Na discussão sobre a Hermione Ter ido ajudar a Hagrid A fazer as aulas Eu tô com a Thames Porque a sensação Que eu tive lendo Foi que a Hagrid Tava numa vibe De que se Dumbledore Deixou ela fazer isso Era porque não Havia risos reais De ela fazer nada grave Contra ele Obviamente a gente sabe Que Dumbledore Foi forçado pelo Ministério Mas a Hagrid Tinha a sensação De que se Dumbledore Não quisesse realmente Ele tinha dado os pulos Dele para impedir E a Hermione Tava ali na contenção De danos Porque ela tinha ciência De que Ambridge Era um perigo real Diferente do que Hagrid acreditava É verdade Tem esse negócio né O Hagrid chegou tarde Ele não sabe Dos pormenores né Sim Sim Nessa questão Eu vi a live né E tudo bem Eu sou faxineira da Hermione Mas realmente Eu acho que não é Porque ele é Meio gigante A Hermione Eu acho que ela Não é questão De dela achar Que ele não tem capacidade De preparar uma aula É porque ele chegou tarde E não vou ler né Ele não tem noção Das coisas O jeitinho do Hagrid A personalidade dele Não é que ele é burro É não é isso Mas ele não tem Dimensão do perigo Das criaturas Porque ele tem Uma relação muito Particular com essas criaturas Hermione sabe disso E falou Bom o Hagrid Não está entendendo A gravidade da situação E ele é meu amigo E eu quero que ele Continue sendo professor Aqui Então se precisar Eu preparo as aulas dele Mas eu não sinto Que foi um comentário Sobre capacidade O jeitinho dele né É não Também acho O jeitinho dele é assim Né gente Tipo ai Vamos trazer aqui Um testalho pra aula Quem nunca Eu me arrependi De ter dado essa lacrada Pra cima da Hermione Depois Eu ia até É importante ter consciência Das suas lacrações Que devem ser deslacradas Né É Exatamente A autocrítica Ela é importante O deslacre Tá aí gente Usa O abridor Sempre O Twitter não conhece Esse conceito Mas ele tá aí É porque Pode deslacrar É porque assim Eu acho que a Hermione Ela tem esse problema De se achar Mais apta A certas coisas A racionalidade Digamos assim Do que todo mundo Né Não é só com o Hagrid Então não faz sentido Ela estar fazendo isso Só porque ela enxerga o Hagrid Como incapaz Por causa da sua raça Eu amo que o deslacre Do Igor Não é que a Hermione Acha o Hagrid incapaz É que ela acha todo mundo Incapaz Todo mundo incapaz Parabéns Não Mas eu tô A Hermione Tá mudando Gente Eu tô começando A gostar dela agora Eu já dei vários patronos Pra ela nessa temporada É verdade É verdade E o Hagrid Tem também Uma construção Desse homem Sei lá como Que chama ele É muito ingênuo Né Então Isso passa Isso passa Pro leitor Como se tivesse Podendo confirmar Um pouco Do racismo Da Umbridge Mas E ele continua aqui Sobre a polêmica Dos testralhos Primeiramente Hashtag Eu fui Eu tava Segundo Eu acho Simplesmente Genial A justificativa Que JK Deu pro Harry Não ter visto Os testralhos Antes Concordo E honestamente Eu acho Que as pessoas Deviam gastar Mais energia Criticando o animal Mágico Que talvez Convenientemente Aparece na história Só pra fazer O transporte final Do livro Que por um tris A gente não chamou De Deus Ex-Machina Lá na Câmara Secreta Ele tá falando Da Fênix E do testralho Como criaturas Que vieram pra salvar No mais Eu amo o background Dos testralhos Apesar de ser muito triste O que faz com que as pessoas Consigam ver eles O que vocês acham Que levam as pessoas A só verem os testralhos Se tiverem passado Por um processo de luto Talvez terem sido criados Em um ambiente ruim Como os dementadores Ah, eu acho que não Acho que se eles fossem Se eles tivessem sido criados Como os dementadores Eles teriam algum efeito Muito escroto Que nem os dementadores têm As mortalhas vivas Também têm E o que o Hagrid fala É que os testralhos Eles têm mais uma fama Ruim do que tudo, né? É, eles são que nem Os algoreiros Que não fazem porra nenhuma Mas o pessoal Acha meio estranho Só porque eles acham Que eles estão relacionados À morte O testralho realmente tá, né? Mas não de um jeito ruim É só o jeitão deles É, tá condicionado A já você tratar a morte Como algo muito negativo É, olha O testralho Ele não quer pessoa imatura Entendeu? Ele quer uma pessoa Que já tenha refletido Que já tenha passado por um luto Então ele quer uma pessoa Prontinha ali Pra se relacionar com ele Mais ou menos, né amiga? Porque o Harry tá pronto, né? É Mas ele É, me quebrou Sobre o grupo social Em que Tami tá inserida Na minha leitura É o grupo dos perfeitos Ih, Vitinha Eu já gosto de um cirista, ó O que aconteceu? Não lembro O que que a gente falou Não lembro Também não Foi isso Mas deve ter sido Alguma coisa Que era hétera É O grupo social É, o grupo social Pode ser qualquer coisa O fato de que o beijo Não foi narrado Me deixou muito confuso Na cena seguinte Em que eles discutiram Como foi Porque eu fiquei Ué Eu pulei algum parágrafo Depois que eu vim entender Que aquelas reticências Significavam Enfim, alerta Tô com vocês Na parte que esse diálogo É incrível Eu amo cada fala deles E lembro de lascar E rir lendo Essa primeira vez Eu não tinha parado Pra assistir Que depois da cena Em que Harry acorda Do sonho da visão Timas começou a acreditar Em Harry Excelente insight Ah, lá Eu não tava preparada Pela falsinha do final, não Todo mundo no trabalho Ficou me olhando Pela gargalhada Que eu dei do nada Beijo, galera Amo vocês Ai, Vitinha A gente se ama também A gente também se ama O textralho O textralho prefere Os cinematizados Ele diz É isso É isso Eu não sei, gente Eu fiquei pensativa Aqui nesse negócio Dos textralhos Qual simbolismo Será que tem por trás Desse negócio De você O que que caracteriza Uma pessoa que viu a morte Sabe? O que que pode ter por trás Ah, se a gente for Se a gente for levar em conta A passada de pano, né Não é Viu a morte literalmente, né É Viu a morte Processou aquilo Ter consciência, né É, lidou com seus sentimentos Sobre aquilo E conviver com aquilo De alguma forma Tipo, a morte Esteve na sua vida Pelo menos uma vez Talvez seja algo No sentido de que Depois que você passa Por essa experiência Você vai passar A ver coisas Que você nunca viu E elas vão estar ali Para sempre Perceber coisas É Será que tipo Ai, agora a gente Mas será que O Voldemort Ou sei lá Um serial killer Que não se importa Com o que ele está matando Ele consegue Acho que não Eu acho que sim Sim? Eu não acho que Eu acho que sim Eu não acho que o testalho Indique qualquer É Questão moral Índole, né Ou índole Eu acho que é só uma questão De tipo Você vê a morte Aquilo está ali Na sua vida Como você lida com ela Alguma experiência Com a morte Não importa se boa Ou ruim Ou sei lá Eu acho que é muito Daquele sentimento De tipo Nada nunca vai ser o mesmo É, exatamente É muito sobre como O Harry está chegando Em Hogwarts Nesse ano É, sentindo muito isso Sabe Tipo, ah Eu vou aqui Para a minha escola Mas mesmo assim Eu indo para esse lugar Que eu amo Que eu finalmente Vou me sentir um pouco melhor Nada nunca vai ser o mesmo Depois que eu vi O que eu vi Sabe E a vida É completamente outra Agora E esses testalhos Vão estar ali E agora eu vou vê-los As carruagens Não se puxam mais sozinhas E é isso Você está mudando para sim Sabe As aparências Bom, mas enfim Vamos para o próximo Que é do Zé Lucas O caso ele diz Oi elefanters e elefantis Tudo bem Tudo bem Zé Eu estou amando a releitura Da Ordem da Fênix Por mais que seja pesada E conectada A nossa realidade Em muitos momentos É, gata Ao reler Eu percebo Quanto minhas referências Do ano 5 Vêm do filme É como se o filme Não existisse O livro, né E eu estivesse lendo Algo um tanto diferente Ah tá Como se o filme Não existisse E eu estivesse lendo Algo diferente Eu acredito Que os testalhos Por serem criaturas Esqueléticas De semelhantes As nossas referências De morto Não se sintam confortáveis Em se exibir Para qualquer pessoa Daí a necessidade Do telespectador Ter tido Uma experiência de luto Que o tenha preparado Para olhar para criaturas Sem julgamentos O que vocês acham? Olha, mais uma Eu acho que a Rowling Usou reticências Na cena do beijo Porque talvez Não só a boca do Harry Da show Tenham ficado úmidos Mas outras coisas também Eu amo os dois arcos Em que esse comentário Se desenvolveu Eu tô aqui pensando Sobre os testalhos De repente São dois arcos Narrativos muito distintos Beijos e muito amor Vé Beijos Beijos Úmidos? Será que são úmidos? O próximo comentário Ah, nós não vamos pensar Um pouco sobre os testalhos De novo Ah, vamos pensar Vamos pensar O testalho Não se sente confortável Em se exibir Daí a necessidade Da pessoa Ter tido uma experiência De luto Ah, mas eu Pelo que O que a gente tem contato Na história É muito mais do contrário As pessoas Não se sentem confortáveis Vendo os testalhos É Mas eu não acho Que isso tenha a ver Com alguma vontade De eles Ou coisa de tipo Também acho que não Acho que é Uma lei da física É como é É como é Mas podemos ir pro próximo O próximo comentário É da Aline Rocha Boa noite Reizinhos e Reizinhas Boa noite Aline Reizinhos e Kingels Gente, só eu Que levei um susto Porque o plano inicial Para o Natal Não era Passear com Sirius Não, Aline Eu também levei Iam realmente Deixar o coitado Lá sozinho Durante as festas Sim, Aline Iam deixar O pobre Pobre Sirius Boanete Na minha cabeça A casa do cachorro abandonado Na minha cabeça Os Weasley Iriam levar os garotos Para a sede da ordem Desde sempre Tadinho do Sirius Também acho que era O que Tadinho sentindo É esse Não tipo Mas concordo com o Igor De que a Luna Tem um leve crush No Rony Sim Ao menos nesse livro Tem, gente Ela tem Ela tem muito Ela tem um Qual a explicação Para tudo Que ela Qual a explicação Tudo bem Que ela é doidinha E tal Mas ela é muito Mais doidinha Com ele Inclusive Essa provavelmente É uma das formas Da Rowling De caracterizar Que a Luna É meio doida Tem crush no Rony Olha Você está Opedendo o Ingo Para ser demitida Agora eu vou Que a Letty calar Olha Se eu cair É porque o Igor Me derrubou Então vamos para o próximo Vamos lá Agora Peraí Tirar a Sofia Daquilo De cima Tem um papagaio No ombro Todo dia Os gatos pisando No meu teclado E mexendo nas pautas Agora o feedback Da Carol Que não sou eu Não a Lima Outra Carol Olá a todos Me chamo Carol Conheci a Casa Elefante Através do grupo Do Odor Cavalo No Facebook E esse é o meu Primeiro e-mail Para vocês Embora acompanhe O podcast Já faz um bom tempo Eu gostaria de comentar Sobre o episódio 115 Mais precisamente Sobre a parte dos textralhos Tem que é recorrente A discussão do fandom De Harry Potter E eu gostaria de contribuir Com a minha visão Sobre isso Da mesma forma Que os dementadores São uma analogia direta A depressão Os textralhos São uma analogia ao luto Bem como a vida Pós-luto também J.K. Rowling Justifica que só vê Os textralhos Quem já viu a morte Acontece que todos nós Desde criancinha Temos contato Com o conceito de morte Aquele famoso Aquele famoso Que morreu E a televisão Passou o dia inteiro Noticiando Aquele vizinho senhor De idade Ou até mesmo Alguém mais próximo E pra exemplificar Isso para as crianças Geralmente falam Coisas como Fulano virou estrelinha Ou foi morar Com o papai do céu E aí percebemos Que nunca mais Veremos a pessoa E é basicamente isso Posto que uma criança Ainda não possui A maturidade emocional Necessária Pra entender um pouco Melhor esse processo E é assim que crescemos Constantemente Nos deparando Com uma ou outra pessoa Que morre E não entender muito bem E não entender muito bem O real significado disso Gente, eu estou amando O estilo literário Desse É, eu estou É bonito, né Dá até fazer um link Com o fim, né Do livro Onde ele vai morrer E é muito Por isso que Harry vai passar Porque ele não vai entender O que é que está se passando ali Morreu, não morreu Vai voltar, não vai voltar O que é que é isso Será que eu vou ver de novo Será que nunca mais eu vejo Arrasou Será que se o Harry Não tivesse visto o Cedrico morrer Ele veria os testralhos Depois da morte do Sirius, sabe Eu penso nisso também Porque é uma morte Muito mal resolvida, né Fica muito no ar O Cedrico é muito óbvio E o Sirius não Será que o fato De ele ter passado Pelo luto do Cedrico Ajudou ele a chegar A compreensão Que o Sirius tinha morrido Porque ele já tinha passado Por algo parecido E mesmo assim Ele tem muita dificuldade, viu É porque a morte do Sirius É uma coisa Muito... Uma magia, assim Muito desconhecida, assim Naquele portal lá E a Mavada Kedavra Todo mundo sabe Que é uma Mavada Kedavra Então não tem muito espaço Mas a forma que foi A morte do Sirius Até eu lendo Eu lembro quando era criança Eu fiquei tipo Pera O que que houve Ele morreu O que aconteceu aqui Igual o Vitinho Lendo o beijo lá Achei que pulou uma página E aí você pulou um parágrafo É... Bom, continuando aqui Comigo não foi diferente Desde a infância Ouvia falar em algumas pessoas Que morriam E não compreendia muito bem O que isso queria dizer Não era nada muito além de Não veremos mais essa pessoa Porém, quando minha avó morreu Algo em mim mudou pra sempre Sempre fui muito próxima da minha avó E a morte dela Teve um impacto enorme sobre mim E foi aí que tive de fato Que tive que de fato Encarar o que isso tudo significa Foi quando eu vi a morte A partir daqui Sinceramente Não sei bem como escrever Eu realmente não sei Se é igual pra todo mundo Esse processo de perder Alguém tão importante É tudo muito pessoal e interno É apenas você com você mesmo Então não sei se os sentimentos Questionamentos Reflexão E reflexões são os mesmos Mas posso afirmar Que não tem como você Permanecer sendo o mesmo É simplesmente impossível Você muda pra sempre E você passa a ver Os textralhos no mundo É muito... Nossa Gente Nada nunca vai ser igual Amei Carol Carol, você é escritora Carol, você quer entrar pra equipe? Carol, você é escritora Porque se for Você me manda aí E se não for Você deveria ser Deveria ser Reconsiderar Voltei de trocar a Carol daqui Não Só tem vaga pra alguma Carol Você é sapatona, Carol? A gente tá precisando de uma A gente perdeu a última É, perdeu A garrafia é abatida Abatida Procuramos Lérbica J.K. Rowling escreveu a saga Harry Potter Vivendo o luto e a depressão Devido à morte da mãe dela E isso reflete diretamente Nos acontecimentos e elementos Dos livros E tenho certeza que ela via E vê os testalhos dela Nossa, inclusive ela fala Que ela já tinha começado A escrever o Harry Potter Antes da mãe morrer E que ela E que a história mudou Completamente Quando a mãe dela morreu Então é Ah, pronto Já tô satisfeita Essa pra mim é a interpretação Os testalhos Representam tudo O que você vê Diferente Depois que você Passa por isso É Esse ver a morte Não necessariamente É literalmente Ver alguém morrendo Na sua frente Mas quando a morte de alguém Te afeta Realmente de forma Substancial E a forma que você enxerga E vive No mundo Muda Embora em Harry Potter Isso é levado Pra coisa literal De você realmente Precisar ver Mas eu acho que isso faz Muito sentido Até pra gente pensar O próprio caso do Harry Porque o Harry Não tinha um mundo Em que ele via Quando os pais dele Estavam vivos Então ele não tem Essa quebra Ele cresce E já tem ele Então ele já cresce No mundo Em que não existe A mãe dele Que é a pessoa Que morreu na frente dele Ele não processou Essa perda Ele não passa Por essa coisa De tipo Tinha um mundo Ele nem conhecia O conceito De perda É um bebê De nada De nada Então assim Eu acho que Pensando no caso do Harry Que já tinha visto Uma pessoa morrer Na frente dele Mas que não via Os textrales Até então Eu acho que faz sentido Por causa disso Ele não tem Um comparativo Com a vida dele Antes da mãe dele morrer Mas ele tem um comparativo Com a vida dele Antes dele ver o Cedric Então Eu acho que Nossa Eu achei maravilhosa Essa leitura E assim Esse literal Até pelo poder Da alegoria Que a gente precisa Pra ficar palpável Aquilo Até porque Harry não era Uma pessoa tão próxima Assim de Cedric Pra A gente ver ele Tendo pensamentos Tendo rotinas Tendo Querendo falar Alguma coisa pra ele Ele não pode mais Porque houve Essa morte Sabe E aí Ela precisava De algum jeito Trazer isso pra realidade Então eu vou fazer como Eu vou pegar Uma coisa ali Física Palpável Visível Pra vocês perceberem Que essa pessoa Não é mais a mesma O Roque No Boa Falou no chat Ele só lidou Com a falta E não com a perda Eu acho que é exatamente isso Ele nunca perdeu A mãe dele Ela só nunca existiu Pra ele É diferente E claro Ele sabendo Ele cresceu Sabendo que O que é pra outras pessoas Ter mamãe O Duda Por exemplo Tem a mãe dele Que trata ele De uma forma Muito diferente Da que ele é tratado Então é muito isso É aquela falta Do eu nunca tive isso Eu gostaria de ter tido Mas não foi uma perda Realmente Porque ele não chegou a ter Então Continuando aqui Carol fala Em seu primeiro ano de vida Os pais de Harry morrem Como dito anteriormente Ele não tinha a maturidade necessária Pra entender tal processo E a gravidade disso Já em seu primeiro ano em Hogwarts Harry descobre que o professor Quirrell morre Após Voldemort deixar o corpo dele Acredito que essa morte Não teve tanto impacto Para o protagonista também Pelo fator Pelo fato Enfim Pelo fator da idade Pouca idade E ainda talvez Por não ser alguém importante E marcante pra ele Mas quando o Cedrico morre Ele já tem todo o aparato cognitivo Pra entender o impacto E o significado disso Afinal Faleceu um jovem Com a mesma idade que ele Que vivia as mesmas coisas que ele Que havia pouco tempo Que estava junto com ele Ele perdeu um amigo Como diz Tyrion Lannister A morte é terrivelmente final Ao passo que a vida Está cheia de possibilidades É doloroso Nossa gente Tira Lacrou Tingo É doloroso encarar Que o ente querido Não terá mais oportunidade Demora um tempo Para a ficha cair E não existe uma regra Sobre como Ou quando vai ser Esse processo todo É tudo muito particular Mas mais cedo ou mais tarde A ficha cai E é quando você entra Em confronto com esse Turbilhão de sentimentos Que o luto provoca Sobre isso eu estava aqui pensando Até a Carol comentou A Carol Lima Aqui comentou Que Tá O Harry tinha se aproximado Do Cedrico Nos acontecimentos aqui Da Ordem Fênix Não Do Cálice Do Cálice Por causa do Do torneio e tal Mas Assim Não era que era um amigo Super próximo Não era um Rony Não era um Mermione Nem um Neville Assim É Mas isso que a Carol Do comentário falou Eu acho que é muito É muito isso Assim O Cedrico Poderia ser o Harry Poderia ser o Rony É um garoto ali Daquela idade Um estudante E Por mais que ele não tenha Não tivesse um vínculo Tão forte assim Com o Cedrico Mas É muito chocante Você ver um jovem Como ele Como o próprio Harry É perder a vida Daquele jeito E daquela forma Para o Voldemort O Felipe até falou Aqui no chat Acho que foi a ruptura De um mundo Sem Voldemort E um mundo Com Voldemort A morte do Cedrico Marca o retorno Do assassino Dos pais dele É uma morte Que representa muita coisa Para além só do Cedrico É eu acho que faz muito sentido Isso que o Felipe falou Porque pode ser Que o Harry tenha Como fala Projetado Não Que ele tenha Digerido a morte dos pais Processado É processado Ao mesmo tempo Que ele processou a do Cedrico Sabe Porque era o mesmo assassino Porque os pais dele aparecem Aparecem É também E é muito isso do mundo Agora o Harry Está vendo ali O retorno de um mundo Que ele não viveu Ele só ouviu sobre Um mundo Em que esse bruxo E os seguidores dele Matam pessoas Assim A sangue frio Sem se preocupar com nada E E nada mais é como antes O Harry sabe disso A partir daquele momento Ele sabe disso Então só para finalizar Aqui o comentário da Carol Me desculpem pelo tamanho do e-mail Gostaria de dizer Que sou muito fã Do podcast de vocês Continuem com um ótimo trabalho Abraço Não desculpe Porque não tenho que desculpar Inclusive mandem Muito obrigada Pelo comentário incrível Que fez a gente Refletir Refletir Eu sou muito fã de você Carol A Carol mandou um e-mail Gente Ela é uma das aztecas Caramba Maravilhosa Você tem conhecido um azteca já? Ela é barroca né menina? E ela diz no começo do e-mail Que já acompanha há muito tempo E só estava comentando agora Então por favor Carol Siga comentando Aparece mais? Foi maravilhoso E public livros Por favor O debut dela O debut Foi tudo Agora gente Tem um feedback em áudio Do Igor Batistela Que está aí no chat também Vamos ouvir Boa noite Galera da Casa Elefante Tudo bom com vocês? Boa noite Fazer aqui o feedback rapidinho Espero que seja rápido Para começar Eu ri muito Na parte que o Luiz Fala do baleiês No resumo dele Achei muito bom E Luiz Volta com as onomatopeias Por favor Era tão legal Não Igor Que isso? Muito legal Eu ouvia os resumos O Luiz cheio de onomatopeia Porque eu falo muito com onomatopeia Geralmente Então eu acho muito engraçado também O Neville se impondo Sobre a Umbridge Foi muito bom Porque o Neville Tadinho Ele está ganhando coragem agora Precisou um tempinho Mas o bichinho Está mostrando aqui Talvez Talvez realmente não Que ele realmente é da Entrou na casa certa Na Grifinória Apesar de eu não concordar Com essa divisão Mas enfim Fazer o que? Sobre os testralhos Eu amo os testralhos Amo a história deles Toda a biologia Por trás deles E eu fazendo o teste Lá no Pottermore Que agora na verdade É o Wizarding World O meu patrono Deu que é um testralho E aí eu fiquei me perguntando Depois de ouvir o episódio Que me veio esse questionamento Eu falei Caraca Será que eu veria O meu patrono? Porque É sim Eu não sei se eu veria Normalmente um testralho Porque eu acredito Que eu nunca tenha visto a morte Já tiveram pessoas próximas A mim que morreram Mas eu nunca Não sei qual é a A ideia disso De ver a morte Para o Rowling Então eu fiquei me perguntando Será que eu veria O meu patrono? Ou será que eu ia fazer O patrono Ia saber que tinha alguma coisa Mas não ia sentir Não ia ver ele Sei lá Enfim Muito esquisito A cena do beijo do Harry Eu acho muito engraçado A parte quando Eles estão conversando Sobre isso Eles três E a Hermione fala Que o Rowling Tem a extensão emocional De uma colher de chá Alguma coisa assim Eu acho isso muito legal E eu gostei também Que no filme Apesar da cena Não ser tão legal Quanto no livro Eu gostei que essa Foi uma das cenas Determinantes Foi uma das memórias Determinantes Para que o Voldemort Saísse do Harry Que ele Naquela hora lá no final Que ele está possuindo o Harry Que ele Na hora que o Harry Começa a lembrar De todas as coisas boas Foi uma das cenas Determinantes Foi a última cena que passou Para o Voldemort Sentir o amor dele E sair E se sentir incomodado Com isso Eu achei muito legal E meu Se não existisse o Voldemort Com certeza A Umbridge Seria a Lady das Trevas Porque essa mulher É insuportável Meu Deus do céu Que bruaca Veia Pelo amor de Deus E gente Para finalizar Aquela flauta No final Eu achei sensacional A flautinha Com a música Eu lembrei muito Do vídeo Do Não sei se vocês já viram Do cortador de grama Que está ligado Numa velocidade muito alta Nem sei se aquele vídeo É real Mas é maravilhoso O cortador sai voando Assim Aí coloca Coloca uma música Do Harry Tocada em flauta É sensacional Esse vídeo Eu amo Enfim É isso galera Um beijo para vocês Amo vocês Beijo Beijo É beijo Eu acho que ele Veria o patrônomo Dele sim É uma representação De um testalho Se não Por exemplo Se a Luna Vê um testalho Pinta um quadro De um testalho As pessoas não veem um quadro Acho que é uma Só uma representação Acho que ele veria sim Mas achei muito mais Interessante do que isso Pensar sobre o que Pode significar O seu patrônomo Ser um testalho Que eu não tenho uma resposta Só um questionamento Para ficar no ar Mas achei interessante Patrônomo Talvez Patrônomo de criatura mágica É muito raro A Ana Lourdes Disse que Saiu um hipogrifo Da primeira vez E depois um testalho Olha só Inclusive a Ana Mandou um pix Muito alada Durante aqui a live O Ana Mas você esqueceu De botar uma forma De entrar em contato Com você Bom Mas você está aqui No canal Depois eu tento Falar com você Manda o comprovante Do pix Por e-mail Para o nosso e-mail Não? É Ou só um e-mail Falando Fui eu E uma forma de contato Pelo amor É Que você veja Porque nem todo mundo Olha o mesmo Agora Será que a Ana É a Ana Que a gente conheceu Nas Leasing Paris Se for ela Está fácil Ah então Eu já tenho Então vamos para o próximo Íntima minha já É Íntima nossa É de casa né Vamos para o episódio 116 O capítulo 22 O hospital St. Mungus Para doenças e acidentes mágico Carol Lê o resumo Para a gente dividir A professora McGonagall Leva Harry e Rony Para ver Dumbledore Que se mostra interessada Em saber sobre o sonho de Harry Mas não olha nos olhos Do garoto Está fazendo é gi Depois de uma série de ações Aparentemente desconectas Do diretor Os garotos Juntamente com os outros Weasley Se posicionam Em torno de uma chaleira Que os levará Para o Largo Grimau Onde Sirius Já os espera Pouco antes de deixar Hogwarts Harry e Dumbledore Cruzam olhares finamente E o garoto é tomado Por um ódio Que não entende Na casa do padrinho Eles recebem Mais notícias Mais notícias Sobre o estado de saúde Do Sr. Weasley E após um sono restaurador Que todos aproveitaram Menos Harry Que está com medo De atacar as pessoas Em pouco dorme Eles vão ao hospital Expulsos a aula Após pressionarem Arthur Para descobrirem O que ele estava fazendo Quando foi atacado Com o auxílio Das orelhas extensíveis Eles escutam comentários Perturbadores Perturbadores Sobre o nosso menino Harry Que resumão Dramático Eu achei o final do resumo Eu achei também Perturbadores Eu vou virar Dublador oficial de Vitinho E vou ler o comentário dele E abre também Comentários de recepção Desse capítulo Ele começa dizendo Oi meus amores Oi Vitinho Oi Oi Sejam bem vindos A mais um Rodrigo Show Quero começar dizendo Que eu acho Esse capítulo Interessantíssimo Logo no começo Vocês questionam Se os elfos Podem aparatar Levando coisas Ou pessoas Junto com eles Para lugares Onde os bruxos Não podem Tipo Hogwarts Ou outros Calabu Mas eles podem Penso que Se eles puderem É uma puta falha Segurança Inclusive imagino Que se fosse permitido Draco não se esforçaria Tanto para consertar O armário sumiduro Lá no Enigma Tendo que era só um elfo Trazer os comentários Os comensais Para o castelo Mas Vitor Se os elfos Pudessem Ou puderem Fazer isso Eu não acho Que os bruxos Saberiam disso Porque eles estão Cagando para os elfos Eles não sabem Nada sobre os elfos Ou qualquer outra Criatura mágica Eles realmente acham Que tudo que não é bruxo Pô desse É lixo Não quero saber Tanto que o Sirius O Harry falou Você não acha Que o monstro Pode ter saído da casa O Sirius Não que isso Bobagem Então fica aí E assim O Dobby leva eles Do calabouço Da mansão Malfoy Ele leva eles Lá para o chalé das conchas Então Tudo indica Para mim Que sim Eles podem sim Talvez em Hogwarts Porque eu acho Que o Dumbledore Saberia disso Porque o Dumbledore Tem mais informações Porque ele não é Escroto Eles veem Ele veem Os elfos Como gente Sim E entende São criaturas Que detêm mágicas Enfim Tem poderes Também E eu acho Que o Dumbledore Saberia disso Então talvez Em Hogwarts Pode ser que não Seja possível isso Mas em outros lugares Eles conseguem Sim Eu acho que sim Também Mas não sei se os outros Bruxos saberiam disso Provavelmente não Concordo Sobre os quadros Eu sempre achei genial Essa questão De poder transitar E mandar recados Através de quadros De uma mesma pessoa Mas eu me questiono Uma coisa Em cada moldura Existe uma pintura Certo? Quando é uma pintura Sai da sua moldura Em um lugar E vai pra outra Lá aparece os dois personagens Tipo quando o Phineas Foi dar o recado a Sirius De que os meninos Iam pro Largo Remote Lá no quadro Apareceram dois Phineas Ou somente a consciência Do quadro de Hogwarts Chegou lá A mim Parece que tipo São Existem quadros Interligados E quadros não Interligados Da mesma pessoa Tanto que A gente sabe Que os quadros Dos diretores de Hogwarts São quadros especiais São quadros Que tem uma magia Como se fosse mais forte E tal E não necessariamente A pintura desses quadros É compartilhada Com toda e qualquer imagem Daquela pessoa Porque senão Sei lá O Dumbledore Das figurinhas Dos bruxos famosos Ia ser o mesmo Dumbledore Do quadro de Hogwarts Eu não acho que é por aí Eu acho que esses quadros Em especial Que essas pessoas Conseguem visitar São quadros Que são interligados Entre si Sabe Tipo O do Phineas É Por exemplo É interligado O de Hogwarts E o lá Do Remote Place Mas aí é um Phineas só Que ocupa os dois Sim Um Phineas só Tanto que a moldura Fica vazia Quando ele está Em Hogwarts A moldura do Remote Place Está vazia É verdade Então acho que é um só Eu tenho muito essa impressão Eu acho também Eu acho também Sobre sair de Hogwarts Usando pó de flu Existe uma mínima segurança Porque não são Todas as radeiras Que são ligadas à rede Não sei Não, não são todas Imagino que só as salas Dos diretores das casas E nesse livro A da Alta Inquisitora Tenham essa conexão Bem, a gente sabe Que a da sala comunal tem É verdade As demais lareiras As demais lareiras Não devem funcionar Eu acho A gente sabe Que com certeza As salas comunais Tem Eu não sei Talvez exista uma limitação De tipo assim Pela lareira da sala comunal Eles não conseguem viajar Mas conseguem se comunicar Talvez seja um gato Luiz Amel Talvez tenha como fazer Tipo um gato Sabe Que não é Não é legal Mas dá pra vocês Comunicar Não sei A gente A Rowling Ela não gosta De ficar explicando As coisas Então vocês tem que Simplesmente aceitar Aceitar Alguém questionou Se os elfos Ficam procurando A ambiguidade Nas ordens dos mestres Para escapulir Como o monstro fez E eu acredito Que não seja Uma coisa da natureza deles Já que eles vivem Felizes no TV Esses casos Como o monstro e o Dobby São pontos fora da curva Porque a insatisfação Deles com seus amos É tamanha Que eles perdem O que eles têm de mais forte Que é a lealdade Para com o mestre Queria deixar registrado também Que eu amo Esses episódios da casa Que a discussão Vai para além do capítulo em si Amo também Que esses episódios mais longos Fiquem à vontade Amo também Esses episódios mais longos Fiquem à vontade Para fazer mais Pode deixar Igor vai te Vai fazer coisas E sobre os anúncios Dos patrocinadores O desse episódio Foi um dos que eu mais Tive vontade de comprar Muito bom É isso Qual que foi o desse mesmo? Eu não lembro desse Eu não lembro Vitinha Bota aqui no chat Se eu lembrar Eu acho que Esse negócio dos elfos Tem muita ligação Com uma coisa Quem ouviu Mulher da casa abandonada Com aquela coisa Da família Da pessoa escravizada Falar assim Ela é família Ela é minha amiga Desde criança Está tudo bem E aí acho que Os bruxos Eles utilizam também Dessas artimanhas Para manter Os elfos fiéis E acho que Os elfos Eles têm capacidade De se rebelar Só que eles não sabem Como a classe trabalhadora Também não sabe Fica aí a crítica social Foda Lacrou Obrigada Ah, o próximo sou eu É do Zé Lucas Também sou o dublador dele Elefanters e elefantis Como estão Vivi Essa semana Também Eu precisei visitar Santo Mungos Brasileiro Menina O SUS Peguei uma gripe horrível E já aproveito Para lembrar a todos Que mesmo vacinado É importante se cuidar Ao máximo Ah, é lacrou Verdade Porque nem só de covid Adoece o ser humano Não é mesmo? É verdade Zé Lu Tomara que você tenha melhorado Mas era gripe mesmo? Ah, mas gripe é forte O que não é forte É resfriadinho Mas eu adorei A discussão de vocês Em relação ao capítulo Principalmente em relação Às pequenas coisas Que possam passar Despercebidas Como por exemplo A questão Com C Do monstro E a questão Do body Que é o body O bold, né? O bold É Mas body é tudo Falar body é incrível Ah, o Zé Lucas É o José Lucas Do chat, Alana Sim Era gripe mesmo Eu amo que ele Colocou um acentozinho Agudo no body Para ler body mesmo Eu acho que deve ter sido Horrível para o Harry Ficar se mantendo Acordado com medo De atacar alguém próximo Isso me lembra muito De algo pelo qual Todos passamos Autossabotagem E autocuestionamento Nossa Eu passo por isso todo dia E como passo, né? E quando você faz Um coquetel De autossabotagem E autocuestionamento Misturado com Privação de sono Não tem como dar certo E síndrome do impostor Meu Deus Delícia Quantas vezes A gente acaba Se desmerecendo Por um pequeno erro Ou engano É Continuem Continuemos a acompanhar O livro Para ver se o menino No real Vai recuperar E vai recuperar Sua autoconfiança Acho que nesse livro Não Mas no próximo Ele recupera Ai Gostaria de fazer Uma pergunta a vocês Ai Pode fazer Como temos um ministério Próprio para o Brasil E a lindíssima Vicência Santos 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 Qual o nome Vocês acham Que teria O hospital mágico Brasileiro Onde se localizaria E que tipo de mazela Se trataria Fica a brincadeira Para todos os ouvintes Um beijo E amo você Beijo 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 Eu amei Que ele coloca No texto dele Como ele quer Que a gente Leia a pronúncia A direção A direção do cachem Eu achei tudo Amei Eu acho que o hospital A gente teria mais de um Acho que a gente Sempre tem que lembrar Que o mundo bruxo Britânico É muito pequeno É minúsculo É um ovo E o Brasil É um país De dimensões Continentais Então Acho que a gente Com certeza Teria no mínimo Um por estado Assim Mas provavelmente Até mais Nossa Mas em São Paulo Para a pessoa que mora Em Jales Sei lá Ir para São Paulo É uma vida Então Talvez Tem algum do interior Assim Tem um na capital E alguns no interior Assim Nas regiões mais Populosas E tal Agora nomes Sei É porque iriam ser Nomes Provavelmente De sei lá Poderiam ser Nomes de figuras De figuras famosas Se fosse eu Que fosse dar O nome Ia ser Sei lá Luiz Carlos Prestes Hospital Não amigo Mas tem que ser De médico Amigo É tem que ser De bruxo Hospital Drásio Varela Hospital Drásio Varela Tudo Tudo Top Amei Mas aí ele tem que ser bruxo É Gente como o ministério Não é no Martinelli Em São Paulo Que era o que eu queria Então vou dizer que O hospital é no Martinelli O que é Martinelli Mas o hospital tem que ser No ambiente Amiga Martinelli foi o primeiro Arranha-céu De São Paulo E ele é maravilhoso Tem que amar o seu trato Por que? Eu fui lá E não sabia Eu não percebi O pessoal diz aí Você carregou um fantasma Para casa E não sei o que é Nossa Minha vida mudou mesmo Depois que eu fui lá Você está vendo Testralhas Ainda não Véi Do Rio foi excelente Como assim do Rio? Não Porque o Felipe falou O hospital veio do Rio Ah Eu não estou acompanhando A nome dela Hospital Hospital Cacique Supremo Olha Se a Rowling fosse dar nome Ela ia dar esse nome mesmo Hospital bruxo Bruxo Hospital bruxo Que cura mazela Hospital bruxo curador Hospital que cura doenças mágicas E daí em japonês Ia ser também A mesma coisa Só que em japonês Fiquei pensando O que mais elas Os bruxos brasileiros Sofreriam Tristeza Depressão Ia ser por aí Nossa Fiquei pensando agora Como é que deve ser Os hospitais Dos bruxos Na Austrália Deve ser louco Deve ser louco Imagina os bichos Nossa Será que os bruxos Os bichos normais Já são Nossa E o Newt Scamander Nem para ir para lá O meu headcanon É que Esses bichos escrotos Da Austrália Eles são Bichos mágicos Que escaparam Teve uma diminuição Do véu Que separa Comunidade bruxa Comunidade trouxa Gente Se um ornitorrinco Não é uma criatura mágica Eu não sei o que é É verdade É verdade Bom O próximo comentário É da Aline Rocha Eu também sou dubladora dela Olha isso São comentadores assíduos Achei massa Correto Gente Que episódio gostoso Para gerar especulações E ficar imaginando Os detalhes do mundo bruxo Primeiramente Sobre a chave de portal Eu sempre entendi Que aquela chaleira Já era uma chave Que o Dumbledore Tinha deixado pronta Para uma emergência E que aquele feitiço Que o Harry presencia É apenas ele Ativando a chave Se isso for a construção real De uma chave de portal Realmente é bem sem graça Olha É uma possibilidade Tudo é uma chave de portal Não tem direito Qual chave? É porque ele É para eles irem Para a casa dos Sirius Ah tá Logo depois do ataque Sobre possíveis quadras Dos fundadores Criei um Red Cannon Depois do episódio Que existem sim E que por algum motivo Foram escondidos Em algum lugar do castelo E agora estão Em alguma sala esquecida Brigando eternamente Uns com os outros Já criei a fanfic toda Na cabeça Por falar em fanfic Se vocês já assistiram A nossa live de fanfic Vocês sabem por que Que os quadros Estão escondidos Eles estão ocupados Fazendo atividades Que não podem ser exibidas Nos corredores de uma escola É verdade Ah e comentando sobre Ah e alguém comentando Sobre a energia caótica Do Centro Mundos E que é a representação Perfeita do mundo bruxo É bem isso mesmo Eu nem lembrava Que eles iam ao hospital Duas vezes Pra mim era apenas A visita do Natal Inclusive estranhei Que esse capítulo Tem duas partes Bem distintas O medo A tensão E o mistério Do estado do Sr. Weasley E como ele foi atacado E depois a leveza E o caos da visita O que eu amo Não estou reclamando Deu até vontade De escutar novamente O episódio Só por lembrar Do que mais eu queria comentar Beijos Eu amo que tem Três partes Nesse capítulo Porque é medo E tensão Depois leveza O Sr. Weasley Tá bem Aí depois tensão De novo Porque a gente Tá triste Por causa dos Pais de Neville Igor Desmonetizando a live É que eu tô vendo Pelo nosso É Gente eu falei Aqui no mudo Desculpa Nossa Eu comentava Eu esqueci Mas tá Deixa eu seguir então Com um comentário Da Gisele Oliveira Comentário curtinho Falando Sobre a cobra Nagini Nos filmes Ela é uma mistura De jibóia com píton Sendo que em relíquias Da morte Deixaram ela Majoritariamente píton Mas com algumas Características de serpentes Pessonhenta Como padrão Dos olhos e presas Logo não é Não é de uma espécie Que existia Que exista no mundo trouxa Esta saber se no mundo bruxo Ela ocorre normalmente Na natureza Ou se é uma propriedade Só de quem é maledicta Gisele é bióloga Parece né Né Porque padrão Dos olhos e presas Nossa É porque as As cobras Pessonhentas Elas não tem Uma fileira de dentes Elas tem as duas presas Que vão injetar Tem formato de cabeça Também Fileira de dentes Ela não tem tipo Uma arcadinha bonitinha Com vários dentinhos Ela tem Mas tem alguma cobra Que tem dente assim? Tem Meu Deus Tipo dente de gato Lorena Você já viu Uma coisinha pequenininha Você já viu a boca do peixe? Nossa é assustador Ai nossa A boca de peixe é escroto Eu sempre achei que toda cobra Tivesse só os dentes assim Gente Agora estou imaginando uma cobra Que eu sabe Olha Agora vocês estão fazendo Eu me questionar Não Eu não sei nada Sobre cobras É porque eu imaginei Uma cobra de dentadura Sei lá Eu já imaginei Uma coisa bem escrota Também Mas é Vocês falaram Sobre a questão Da Nagini Se ela é um tipo De cobra que existe E tal E eu tinha essa impressão Também Que parece que ela É um compilado De algumas coisas Cobra.zip Não algo que exista Do episódio 116 Do episódio 116 Do capítulo De Sandmungus Eu vou falar Rapidinho aqui Eu só anotei Uma coisinha pra falar Que na hora que o Cody Tava falando sobre a Nagini Sobre as cobras E tal Pela representação No filme Eles já falaram Se eu não me engano Eles falaram Que é uma piton Né A Nagini Ela é uma piton Mas eu gosto De pensar Que ela é uma sucuri Ela me lembra Bastante de uma sucuri Eu gosto de pensar Que ela é uma cobra brasileira Da Amazônia E Aí o que o Cody Tava falando Sobre ela ser venenosa Ou não Sobre ser peçonhenta Ou não Esse tipo de cobra Geralmente a cobra constritora Realmente ela não é Tanto é que nos filmes Eu acho que é no Relíquias da Morte Parte 1 Mostra na hora Que ela abre a boca Mostra que a dentição Dela É toda uniforme Né É toda Os dentes são pequenos E pontudos Porque é mais Para a cobra Que segura a presa A cobra que ela é peçonhenta E ela inocula o veneno Ela tem a dentição Normal E dois dentes Da frente São maiores Para poder inocular O veneno Né E aí ela Ela morde O pessoal fala Pica E aí sai Ela deixa Para a presa morrer Só que uma cobra Que ela é constritora Que ela não tem veneno Ela precisa segurar a presa Porque como ela não tem Uma maneira de De fazer a presa Ficar imóvel Sem ser segurando Ela precisa agarrar Segurar com força E ela vai dando Aquele abraço gostoso Né Na presa E aí essas são As cobras constritoras E realmente Essas mais Como a Sucuri Por exemplo Elas são constritoras Né Só que Pelo fato Deles falarem Nos livros Que ela tem o veneno Que o Voldemort Até fala Que ordenhou Que precisa ordenhar Na guine Para pegar o veneno Tudo Então realmente Mostra que ela Mostra Mostra que ela é Uma cobra venenosa E então Que nem Vocês falaram aí Eu acho que ela é Uma cobra mágica Ela não se assemelha A uma cobra Que a gente teria No mundo trouxa Eu acredito que ela seja Só uma cobra mágica mesmo Porque por mais Que ela apresente Essas Essas especificações Aí Essa aparência De uma cobra Ou piton Ou sucuri Ela tem o veneno E provavelmente O veneno dela Tem uma especificidade Mágica também Eu acredito Então é isso Era só pra falar isso Ainda assim O áudio ficou grande Me desculpem Mas é isso Desculpa Igor Beijão pra vocês Amo demais vocês Nossa gente Eu me sinto O próprio Mussolini Quando vocês ficam Me pedindo desculpas Eu reclamo Só por reclamar Gente Não é tão sério É um modo operante Né É O hábito Pra fazer a frente De chefe Mas gente Eu acho que a Nagini É uma cobra Especial Mágica É Até porque Ela tem essas características De cobra Peçonhenta Mas ela faz constricção A gente vê ela fazendo Constricção Nos filmes Então fica aí O jeitão dela Ela é Ela é o que ela quer Barbie girl O Igor também É biólogo Isso que eu ia falar Quantos entendedores de cobra Na nossa audiência Nem a Lorena Carol e a Larissa Que são fãs da Taylor Swift Sabem tanto Eu sei sim Que eu tava dizendo De arcada de cobra É a Carol Tá mais Porque a Carol É Swift Há mais tempo Eu escutava Eu escutava Você acompanhou O lançamento Do Reputation Nossa não Eu não fiz isso Com a minha vida não Não Mas você já estava Ambientada com a Taylor Quando saiu o Reputation Eu tava Agora temos mais um áudio Do Felipe Soeiro Que também tá aí Que também tá aí no chat Vamos ver Fala meu povo E o áudio tem 6 minutos É Finalmente vou fazer um feedback Aqui Do episódio 116 Eu sempre fico pra fazer Mas eu sempre esqueço Então Mas agora eu finalmente Tô parando aqui Vou fazer Parabéns Vitória Sobre o capítulo Do Hospital de São Mungos Espero que esse feedback Não fique longo Porque eu anotei uns tópicos aqui Enquanto eu li o capítulo Enquanto eu ouvi o episódio E o primeiro É sobre o podflu Que vocês comentaram Que foi usado Que a questão de transporte Pra escola Pra chegar na escola Outros meios alternativos Pra chegar na escola E que isso poderia ser perigoso E aí eu lembrei Que também No Enigma Se eu não me engano Depois do Natal Os meninos voltam Da toca Para Hogwarts Pelo podflu Inclusive eles É... Aparatam Ou é... Sei lá Como é Chegam, né Nas lareiras de De McGonagall Aí tipo Mais uma prova Só que eu acho que deve ser selado Então acho que É... Não deve ser qualquer um Que pode chegar Ah, final Cheguei do nada Na... Na sala de McGonagall Ou de Dumbledore Acho que não Acho que deve ser Deve ter algum Alguma restrição Assim Enfim Sobre Sirius na toca Que vocês comentaram Velho Isso seria muito Bom Desgrama Eu criei uma fanfic Na mesma hora E tipo E seria muito possível Sirius passar o Natal lá E... Caso ocorresse, né De chegar De chegar alguém lá E alguém descobrir O que eu acho que seria Muito difícil Ele podia sair Pô Sei lá Parar tapa Largo e morre de novo Ou até mesmo pegar Um pó de flu Sei lá Seria mais seguro Ele ficar na toca Podia acontecer isso aí Mas tudo bem Não aconteceu Fazer o tempo todo O erro de Dumbledore Pô O erro de Dumbledore Ele errou Eu concordo E eu acho que Realmente Ele poderia ter tratado Dessas situações Assim De Harry E ter Se aberto mais Com Harry Mas eu acho que É um erro justificável Tá ligado Na situação Eu acho que Um dos pontos De Dumbledore Não falar assim Tudo E esconder Muita coisa de Harry Acho que é porque Ele também não tinha Certeza, né Das coisas Então ele tinha noção Ele tinha várias ideias Ali na cabeça Só que ele vai chegar Para o menino E falar uma coisa Que ele não tem nem 100% de certeza Uma coisa que é realmente Muito importante Então acho que ele Ficou esperando muito Mas esperando Uma confirmação Real De que tudo aquilo Que estava na A teoria dele Era real Então acho que É um erro Mas e transforma Dumbledore Num personagem muito melhor, né É Em relação As outras mentadas Do Santo Mousse Eu também acho que Deve ter outras entradas Outras formas de entrar Que tipo Talvez um curandeiro Tenha acesso A Tenha A fazer chave de portal Para levar algum paciente Deve ter alguma autorização Pode flu também Eu acho que a entrada ali É só para trouxa mesmo E é isso aí É E falando no Santo Mousse Esse avanço no universo É muito bom É uma das coisas que eu mais gosto Assim Nesse capítulo Que a gente dá um salto gigantesco Tipo A entrada no ministério Assim Eu acho que ainda É mais legal Porque é uma parada Meio diferente Assim Que a questão do ministério A gente fica Ouvindo falar direto Assim É Senhor Weasley Trabalha no ministério E tal Então Enfim É Falando nisso Eu Quando o Cody Veio aqui em Salvador A gente estava conversando Ele e Vitinho Aí eu até comentei Tipo Pô Seria mais Se tivesse um spin-off De É Tipo Grace Anatomy Assim De um De um curandeiro Que tivesse que fazer as coisas Todas as coisas Que os curandeiros passam lá No dia a dia Com os casos lá Enfim Seria muito massa Para ir Enfim Deixa eu ver O choque de Leia O O acidente A visão de Harry Pela primeira vez Eu queria ter tido esse choque Porque Eu assisti o filme primeiro Então quando o Harry Teve a visão Ele e o Senhor O Luís Fui atacado Eu não tive tanto impacto Porque eu já sabia Que ele estava bem Entendeu E aí Pô Eu acho que seria Uma sensação Bem intensa Eu queria sentir Essa primeira impressão De não saber O que ia acontecer Com o Senhor O Luís Ainda mais vindo de um livro Que tinha tido uma morte Eita desgrama Será que Enfim Vamos lá Para o próximo tópico As ignoradas de Dumbledore Pô Eu acho que as ignoradas de Dumbledore Nesse 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 Capítulo Foram piores Do que A da audiência Porque o Harry Estava bem abalado E tinha visto Uma parada bizarra Então Pô Essa noite Foi complicada Para o Harry Ainda mais depois Com medo Por estar Achando que estava Sendo possuído E com medo De dormir E tal Barril O relógio Que vocês comentaram No capítulo Pô Eu acho que foi herança Acho que foi herança Tipo um Parente assim Que dá Dar um relógio Desse aí Para todo mundo Que casa Sei lá Ou então Foi a A senhora Que fez mesmo Pode ser E outra Vocês não comentaram No capítulo Mas acho que Muito importante Porque tem que Defender Sirius Às vezes Sirius foi muito Sensato E bêbado Ou seja Ele tem que Estar em água Para poder É Ter uma sensatez A sensatez De Sirius Estar no fundo De uma garrafa De servir a manteigada De dromel Que seja lá Bebidas Bruxas É Ou seja Se ele tivesse Apostado Nesse caminho De cachaça Ele podia Não ter ido Por coisa E estar vivo Até hoje Mas tudo bem E Sirius Fofoqueiro O pessoal Chega para visitar O Sr. Luís E ele começa Contar a vida Dos outros Contar a vida De todo mundo Que está na sala Rapaz Privacidade zero O pessoal Mas tá bom Sr. Luís Eu gostei Da sua fofoca Valeu Enfim é isso Foi muito massa O episódio Vocês são incríveis É muito bom Ouvir os episódios Chega a segunda E ouvir os episódios E tal Demorei para gravar Tava ficando grandão É a segunda vez Que eu gravo Acho que vai ficar Grande do mesmo jeito Mas é isso aí mesmo Vou ficar um tempo Sem gravar feedback Porque esse aqui Ficou muito grande Tchau Tchau Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Fui Ai Felipe Não, manda mais Eu amo Eu amo que tipo O feedback dos Felipe É como se ele estivesse Conversando mesmo Como se ele estivesse Tentado numa mesa E ele comentando Não é uma coisa tipo Treinada Mecânica Muito bom Não fique sem mandar Por favor Eu gostaria de Imaginar Além de um Grey's Anatomy No St. Mungus Imaginem um Parks and Recreation No Ministério Nossa, cara Cara, é como O Ron Swanson No Ministério da Magia E assim é tudo A April Como fã De Grey's Anatomy Eu preciso dizer Que eu amei Essa ideia Eu com certeza ia assistir A gente já falou Uma vez Sobre como seria legal Ter um spin-off Sobre os tempos Da Minerva de Espiana Da Minnie Da Minnie Que seria muito massa Mas nossa Um Grey's Anatomy Ia ser perfeito E agora eu preciso Do Parks and Rec Porque o Ministério É muito Do Parks and Rec É energia E pode ter um Brooklyn Nine-Nine Também, né Com os auroras Nossa E o The Office Precisa de um The Office É que o The Office E o Parks and Rec É quase a mesma coisa Mas The Office é privado, né É uma É, só que o Parks É melhor Cala a boca Lógico que não Que isso Você já viu o Parks? Já Eu gosto dos dois Mas The Office É muito melhor Muito superior O Parks foi uma série Que eu comecei a assistir Tipo assim Que eu não tinha nada Pra eu ver Aí virou a minha série De ver almoçando E eu assisti No início Tipo assim Caguei Foda-se O último episódio Eu assisti Estou lutando de chorar Não Nossa Eu não Não me afeta Tanto quanto O Jimmy e a Pam Por exemplo Eu preciso dizer Que você está louca, querida Eu queria muito O spin-off Da Leslie Trabalhando com o Michael Scott A energia é caótica Complicado Complicated Mas então vamos seguir, gente Pro capítulo 23 Episódio 117 Natal na enfermaria fechada Esse é um resuminho É bem pequeno Lê aí, Lorena Para nós Harry faz especulações Sobre o porquê de Dumbledore Não olhar nos olhos Hermione se reúne a Harry E os Weasley No lago Grimald Para Natal Percy envia de volta O suéter feito por sua mãe Eu quase li E volta de volta O suéter feio O suéter feito por sua mãe Eles visitam Arthur No St. Mungus Onde encontram Gilderoy Lockhart E Vane Neville Por que eu falei Neville? Vane Neville Em uma triste visita A seus pais Porque você é a Sasha Eu sou Eu estou aqui representando o Cody No problem O Cody Cadê a Lia? Psicográfica É... Não, eu sofri tanto bullying Que eu já perdi a mania De falar Hermione Porque eu falava Hermione Ai, mas o pessoal Me enchia tanto saco Que agora eu falo Hermione Sofri bullying Então a gente tem que fazer bullying O drama O drama de Lorena O primeiro comentário É do Zé Lucas E ele começa assim Olá, elefanters e elefantees Como estão? Estamos no Brasil Estamos bem Estamos esperançosas Vamos lá, galera Sem medo de ser feliz É Depois de ver a... Depois de ler a parte do... Desculpa, Carol Vai Depois de ler a parte do Neville Guardando a embalagem de esqueletos Me obriguei a comprar um saco De balas de iogurte E chupar tudo sozinho Nossa, saudade De balas de iogurte É muito bom Eu amei essa desculpa aqui Eu gosto da bala chita Chita Aquela toffee também Não sei Não, a toffee não dá, gente A toffee arranca qualquer obturação Que você tiver Não Ou ir se embora Não Não as feitas pela Carol Lima Não, mas... Não cometam toffee Não as feitas pela Carol Lima também, tá? Não cometam toffee Não, aquela... Não é aquela... Você tá pensando naquela arredondada, né? Aquela que gruda pra caramba Que gruda Não, eu tô falando de uma que é... Tipo bala normal Tipo a chita, assim Só que ela tem um de caramelinho Gente, a bala chita pra mim é... Gente, a bala chita é uma bala amarela Que tinha um chimpanzé E a chita Não chegou no meu país, Rio de Janeiro Gente, como é isso? Mas Pernambuco também não Não, eu não conheço Não E a Sete Belo? A bala da infância do meu pai Sete Belo também É da minha infância a bala chita Não, mas eu tô falando do meu pai Pro meu pai do Rio Nossa, então não sei O que aconteceu Nunca vi Pulou uma geração Chate, vocês conhecem a bala chita? A chita pra mim é... Na minha infância era a Bolete, né? Ah, e tem aquela Lilith também Que é uma delícia Lilith? Tem de maçã verde De bala chita A minha era a bala juquinha Sete Belo Bala juquinha também Vamos lá, continuando Depois de ler a partida do Neve Ah, tá, já li Mas meu ponto pra esse episódio é o seguinte Harry vai aos poucos Compreendendo o porquê de Dumbledore Não estar tão próximo dele E chega à conclusão de que deve ser Por conta da percepção Contudo E é pra ler com a voz de Snape Ah, não sei ler com a voz de Snape Clarissa, por favor Você como esposa dele Eu também não sei não, amiga É o Cody que sabe Ah, então Esposa não, me respeito Apenas a o quê? A paixinela Apenas a paixinela Ah, eu Ah, é o contudo, né? Que é pra ler com a voz de Snape É, é o contudo É, ler, ler É, enfim, foda Depois que o Phineas Passa a mensagem de Dumbledore Pro Harry E o questiona Se ele nunca parou pra pensar Por que Dumbledore Não tem mandado mensagem Pro Harry pelo WhatsApp O Harry parece não Conectar as coisas É como se ele tivesse esquecido O que ele próprio tinha acabado de elaborar Poxa, menino Harry Me ajuda te ajudar Ah, mas a gente sempre assinalou, né? Que ele é meio Lerdo Seca, é Ansioso pro próximo episódio Porque é a primeira vez Que Harry e Snape Tem um diálogo de fato Beijos e lots of love Pra você também, Zé Beijo, Zé A Larissa também tava ansiosa Pelo isso chegando Ela tava? A gente trocou, né? Os personagens, né, Carol? Agora vou ler Trocamos O do Vitor Que foi embora Do chat Ele disse O palteiro O palteiro Messed up aí Não, tá tudo em ordem De quem mandou Ah, gente Eles que dividiram Que alternaram Tô precisando Bala chita Que nunca vi isso Ah, eu tô com vontade De uma bala chita agora Enfim O Vitor disse Oi, nenéns Oi Olá É a música da Glória Gru Consegui pensar agora Pra cantar, mas enfim Primeiramente Bem-vinda, Lorena Ai, obrigada, Vitor Hi, Lorena Hi, Lorena Hi, Lorena Vocês falaram Sobre como o Draco sabia O que tinha acontecido Com os pais do Neville Acredito que ele tenha Conhecimento dos crimes Dos tios Inclusive, ele não faz piada Porque seria Trazer à tona O lado criminoso Da sua família Ele faz piada com o Harry Porque quem matou os Potter Foi o Voldemort Que não necessariamente Tem ligação familiar com ele Ai, será? Que o Draco se importa com isso? Eu acho que ele Ai, não Inclusive, no Calice Ele tava super Ai, meu pai ali, ó Torturando o troço É, eu acho que ele Ia teria orgulho Dos pais dele serem milicianos Exato Ele tem, né? Tanto que ele vai fazer Parte da milícia Logo menos Eu amo o fecho Que o Finis dá em Harry Adolescente, de vez em quando Precisa dessas coisas Até pra conseguir Colocar o pé no chão E a gente tava vendo Os pensamentos de Harry Indo pelos ar Virando de pato do ar É a ansiedade que chama É E tu é complicado Cuidado, cuidado O povo de Deus É uma armadilha de Satanás Eu amo Cuidado, cuidado O povo de Deus É uma armadilha de Satanás Mulher de colapso Mulher de minissão Homem de brinco Homem de trança Grande Nossa, gente Acabou de sair Nesse exato momento O episódio do podcast Do Paralém de Hogwarts Que eu participei Com o Danilo e com a Luísa Olha Vamos lá Vamos ouvir depois aqui Vamos Fazer live react É Foi muito necessário E pra além disso É muito interessante A parte do diálogo Em que o Sonserino Questiona o Grifinório Sobre as características Da sua casa E o Grifinório Come a pilha Eu amo Porque tava muito óbvio Que era um bait E ele mordeu, sabe Eu amei que o De quem ganhou esse feedback Do Vitinho, né Foi Essa coisa de falar Tipo, ah, o Sonserino O Grifinório É uma coisa muito de fanfic Muito fanfic Eu fiquei gastavada Só que Tá bem escrito Aquela O mundo virou De pés pra cima O mundo virou De pés É de patas É de patas De patas Ai, gente Eu amo muito fanfic Quando eles falam, tipo A mais alta Virou para A Marietta também gosta A Marietta também gosta É tudo Sobre o Obliviate Eu acredito que o feitiço Apague somente as memórias E a personalidade da pessoa Continua intacta Como Lockhart permaneceu vaidoso Imagino que se, por exemplo Hermione fosse atingida Pelo feitiço A nossa irritante sabe tudo Viraria uma irritante sabe nada O quê? Não, pera aí Esqueceria as coisas que aprendeu Mas sua sede de saber Continuaria mesmo Isso é um paradoxo, né Porque não são as nossas memórias Que nos constituem Como personalidade Mas existem coisas intrínsecas A nosso temperamento E a gente percebe Que vem do nosso signo Verdade Esquecido da ciência A gente não conhece o meu nome mesmo Virgem É, não tinha que ser outra amiga Não tinha que ser outra Mas tipo, é coisa de tipo assim BP já tem temperamento definido Sabe, a gente dá pra perceber É E aí a gente vai constituindo outras coisas Com as nossas experiências Com as nossas memórias Mas existem sim Coisas que são intrínsecas No caso A vaidade do Lockhart Espera aí Agora eu pensei no negócio O Obliviate Tá, a gente esquece as nossas memórias E a gente não constrói outras também? Constrói Então, porque daí a Hermione Tá, ela sabe tudo A parte do irritante Vou deixar pra lá Ela sabe tudo Aí ela perde a memória E ela não pode aprender de novo depois? Pode Mas no segundo seguinte Que ela perdeu a memória Ela virou não sabe nada Mas aí, então Enfim Inafetado Unaffected Vai simplesmente aprender tudo de novo Enfim Não afetado Eu digo porque Por exemplo O Lockhart Ele parece que tá num estado meio Não parece que ele tá Ah, tá, perdi a memória Mas vou viver normalmente Sei lá Construindo Parece que ele tá Bobão no piloto automático Mas é porque É um feitiço que deu certo Não é um feitiço que deu errado É verdade Tem isso Pode ser É Provavelmente seja por isso Aham, aham Ai, eu algo Leia o Morte Súbita Leia o Morte Súbita Por favor O Vitinho continua São essas as minhas contribuições Pra finalizar Ficam aqui meus biscoitos Que sempre Que a linda, maravilhosa, inteligente, sensata e perfeita Carol Pede Eu dou Ai, obrigada Você é perfeita PS O anúncio da Remedia Senior me quebrou todinho Vocês são geniais A ideia foi criada conjuntamente Essa do Remedia Senior, né No grupo Um beijo, amo vocês Beijo, Vitinho A gente também te ama Beijo E agora temos mais um áudio do Igor O que o Igor tem a dizer Sobre o episódio 117 Oi, galera da Casa Elefante Tudo bom? É Falar aqui um pouquinho sobre o episódio 117 Que foi maravilhoso pra variar É Eu amo muito esse capítulo Eu acho que desse livro é o meu capítulo favorito Se eu não me engano Preciso dar uma olhada Mas eu acho que é o meu favorito, sim E falando aqui sobre o que vocês falaram Eu concordo muito com a Lari, né Que ela falou que essa é a parte favorita dela É a parte do Neville Eu concordo plenamente É a minha parte favorita também E vocês falaram que Acreditam que o Neville tem vergonha Ou não, não tem vergonha Eu acho que ele não tem vergonha dos pais Eu acho que ele quer proteger os pais dele Ele sente que se ele contar Isso é uma coisa muito pessoal dele, né Se ele contar pra alguém Ou as pessoas vão ficar zoando Ou vão ficar enchendo o saco Ou podem ficar falando mal dos pais dele Ele quer proteger isso Ele quer proteger essa coisa que é tão particular pra ele Eu acho Eu acho que não é vergonha, não E tanto é que ele Eu sinto até um certo orgulho Quando a mãe dele entrega o papelzinho de bala pra ele Eu sinto até um orgulho dele Ele agradecendo Obrigado mamãe Guardando e tal Eu acho muito bonitinho E eu sempre ficava me perguntando também Por que ele não conversa com o Harry Sobre isso Sobre, sei lá Sobre tudo Eu acho que o Harry Nunca deu essa abertura pra ele Tanto é que o Harry Sabia dos pais do Neville Mas ele nunca chegou Pra conversar mesmo com o Neville Nem que fosse pra não conversar sobre isso Mas conversar mesmo Dar um espaço pro Neville Pra eles dois se conhecerem mais Ele nunca chegou e deu essa abertura Então eu acho que Por isso que o Neville não conversa muito com ninguém sobre isso Ele sente que não tem essa abertura com ninguém E eu acho que com o Harry seria importante O Harry deveria ter feito isso Mas enfim O Harry também tinha muita coisa passando Muita coisa acontecendo Pra ele se preocupar com isso também E é isso gente Esse episódio foi maravilhoso Eu amo vocês Beijo Tchau Eu entendo Harry inacessível né Não gente Vamos combinar que o Harry Também tem aquele problema do Rony né De ser De ter a profundidade emocional do empírito E além Não Mas peraí Vou ter que passar um pano pra Harry Potter Tu vai me obrigar a fazer isso Mas Era uma informação Que ele sabia Que ele não poderia saber O Dumbledore contou pra ele em segredo E eu acho que seria complicado Tu chegar na pessoa Ei pô Esse negócio que tu nunca contou pra ninguém Me contaram Não amiga Não precisa ser isso Ninguém tá falando Eu acho né Chegar pro Neville E aí teu pai e tua mãe hein Não é Não é isso Então Mas o Harry não tem isso Mas é tipo se aproximar dele Pra falar Cara olha só Tem esse garoto que tem uma Experiência de vida Semelhante a minha Por que que de repente A gente não se aproxima A gente começa a conversar mais E tipo sei lá Só tentar estreitar o laço E não sei Não pensei nesse sentido De chegar do nada Falando sobre os pais do Neville Não Claro que não O Harry Ele é indelicado Mas nem tanto né Acho que Então É uma coisa que o Rony faria Acho que justamente Ele não seria indelicado E ele não saberia como abordar isso Sabe É não Mas o que eu pensei Era mais no sentido De de repente O Harry Sentir vontade De de repente Se aproximar mais do Neville Sem precisar tocar no assunto E aí naturalmente Se surgisse depois Mas só realmente Porque cara Ele é amigo do Rony Que tem tipo A família tradicional bruxa E a Hermione Que tem a família tradicional trouxa Então de repente Falou pô O Rony O Neville Tem essa Enfim Também tem uma história De família trágica Enfim De repente a gente pode Virar mais amigo E bond over this Mas eu acho que O Google Aí eu precisaria traduzir Mas eu acho que o Harry Tem um pouco Dessa coisa De ele se sentir Satisfeito Com as amizades dele E daí isso vai acontecer Cachorro também Que ela vai querer Compartilhar com ele O trauma E ele vai falar Não, mas eu já Tipo, pra mim Tá de boa Eu tô Emotionally unavailable É Cara, o Harry É muito assim Emocionalmente Ausente O Harry precisa Que depois a Hermione Vá traduzindo O que aconteceu O que ele conta, né Não, aí ela Ela chorou Aí a Hermione Então A Hermione É a Lia psicográfica Eu acho que a Hermione Poderia ir lá Conversar com o Neville Sobre isso Talvez ela tenha ido, né Às vezes a Hermione Faz umas coisas Fora da narrativa Que a gente não fica sabendo Ela é perfeitinha Mas e conversar com os elfos Ela não quis Todo mundo erra, né Vamos pro próximo capítulo Chegou o momento dele O papacito da Larissa Amigo, antes da gente Entrar no capítulo Eu queria fazer um pedido Público aqui Pro ver Se controlar No chat Porque ele tá Assediando Os nossos Outros ouvintes E, né Não é o momento Toda live é isso Né, Vê? Poxa Toda live Capítulo 24 Episódio 118 Oclumência Harry está preocupado Com Sirius Mas é momentaneamente Distraído Pela visita Do seu professor favorito Que acaba quase Saindo na mão Do seu ladrinho Em uma clara demonstração De maturidade De ambas as partes Bom, a Lari tá rindo Do resumo que ela própria escreveu Eu tô rindo Porque eu tô pensando assim O mais alto Não sei o que O mais alto Ela faz a panique dela Embora prefira ficar No lago Grimald O menino Retorna a Hogwarts Onde finalmente consegue Convidar Cho Para sair Mas não tem tempo De aproveitar essa alegria Porque precisa começar A estudar Snape tenta ensinar a ele Como fechar a mente Para um possível ataque De Voldemort Que agora sabe Que tem uma conexão mental Com Harry Mas as coisas não saem Como planejado A única coisa boa Que sai da primeira aula É que Harry finalmente percebe Que sabe onde fica a porta Com o que vem sonhando Há meses É, né meu querido Chegou a hora, né É Começando Bom, o primeiro comentário É da Renata Bem curtinho Ela fala Sobre o episódio 118 Esses paralelos Entre os personagens São maravilhosos Me deixaram emocionada E não tem como Não se apaixonar Pelo Snape Ouvindo a Lari Olha, tem sim É linda demais A forma como ela fala Sobre ele Carol Ninguém te perguntou Renata tá aqui falando Dando depois Vendo ela os corações Estão abertos Me elogiando Ah não Mas para você Eu dou todos os elogios Não, a Lari Quando eu ouço a Lari Assim, né Muito empolgada com o Snape Eu fico Gente, que bonito, né Que legal, mas Aí você lembra do Snape Simplesmente não Amiga, você é perfeita Mas a gente ama o seu jeitinho É, a gente ama o seu jeitinho Seu jeitinho de faxineira Do Snape Melhor do trabalho Eu gosto do Snape Ela conseguiu me converter Um sucesso total Gosto dele como personagem Eu tô com esperança Que o Danilo vai me converter A Ambride Tô, tô Não, acho que é mais difícil Tô com isso Amiga, eu nunca te pedi Pra gostar dele Como nada além de um personagem Ele não é meu tio Ele não existe Você não precisa votar nele Se você gosta dele como personagem Isso já é suficiente Entendeu Não, o Snape é um ótimo personagem Ele é? Pronto Isso eu nunca Isso eu nunca É, reconhece Isso daí, gente A Lari Estipulou uma meta Que é fazer você gostar Do personagem Como personagem Daí ela dobra a meta E aí sim Ela vai vir e volta Até você fazer uma tatuagem Do Snape Ela não para Mas olha Depois daquela Conflict da Tesco Eu acho que eu Tô gostando mais do Snape Você vai tatuar um tapaué, né amiga? Eu vou Eu gostei Gente, vejam nossos cortes Das lives Por favor Vejam, por favor Eu não vou traumatizar sozinha Ai gente, deixa eu ler aqui logo o comentário Que daqui a pouco minha pizza chega Aí eu vou rapidinho pegar Comentário agora do Matheus Ai, como é que fala o seu nome dele? Laptzinski Laptzinski O Matheus, eu conheci ele, gente Ele é casado com uma pessoa da minha cidade Olha só, quais as chances E aí ele veio pra cá Porque eu não tinha nada com isso Eu vi no Telegram Ele falando pra você que tava na sua cidade Aham, e aí a gente ficou conversando Tomando café Sobre radicalismo Muito legal Porque ele é anarquista O Miguel não perde mais Não, não perde, menina Ele é anarquista Ih É É O Matheus começa falando Gente Não tô exclamações Gente Gente Acabei de terminar esse EP Esse EP Ih, que coisa maravilhosa Se não, melhor EP até agora Fácil, top 5 A análise sobre as memórias do Harry Na perspectiva do Snape Me quebrou demais Eu acabei de terminar a minha releitura E quando finalizei o capítulo As Memórias do Príncipe Eu falei pra minha conja Porra, redimiu pra caralho Ha, 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 ha Agora com essa análise desse capítulo Ainda mais Quero ver ainda mais Ou quero ver ainda Quando chegarem lá Larissa, soltando fogos nesse momento Ai, gente Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo Fazendo a releitura de Relíquias da Morte Nossa, cara Ah, eu também Você também é uma das pessoas mais feliz Eu amo demais feliz Quanto é que faria Quantas horas é o teto pra gravar? Não, amiga Até lá a gente vai estar riquíssimo A gente vai estar pagando editores E não vamos nos preocupar com isso É Ah, então tá bom O limite não existe Como diria Minhas malvadas Sobre o Snape Parecer que sempre está lendo a mente do Harry É verdade e eu posso provar Na minha releitura da Pedra Filosofal Tem um momento em que o Snape está na mesa dos professores No salão principal E o Harry tem a sensação de que ele está lendo a mente dele Isso é falado, se não me engano, no Dia das Bruges Parabéns pelo episódio, hein Obrigada Obrigada, Matheus Obrigada É sempre bom ler esse feedback Vamos tomar mais cafés, Matheus Quando você vier pra cá Não deixe de avisar Mas Eu queria se comentar Que esse episódio foi o que eu mais gostei de gravar também Se não me engano, era eu e Cody e a Luísa Não foi? Foi o início do trigo do terror Foi E foi assim Surpreendendo zero pessoas, né amiga? É E foi uma delícia gravar, assim Foi E foi uma delícia ouvir também Ficou muito bom E olha aqui, né Eu tenho problemas com isso Mas foi muito bom E eu só achei que Pô, vocês foram um pouco injustos com o Harry, né Tipo Só faltaram falar Ah, esse moleque aqui não está fazendo nada O Snape está perfeito Ensinando tudo incrivelmente bem Método Aplicando o método Paulo Freire O Harry que é inútil Não sabe fazer nada Pô, o Snape também, né Ah, fecha a mente Mas é porque a gente precisava de um responsável pro Harry, né A Larissa está ali puxando a sardinha Sim Mas é que o Snape também era tipo Ah, fecha a mente Esquece tudo Como? Enfim, né Não há detalhes Então Eu não sei, gente Eu É como aquele negócio lá do Que eu falei, né Que a JQ não gosta de explicar as coisas Então é muito difícil de saber Como que é exatamente Por exemplo A legilimência do Snape Que ele faz com a varinha E a legilimência da Queen Que ela faz sem varinha E meio que automaticamente Elas têm a ver Ou é só uma questão de nomes parecidos Que nem é o Priory Encantat Tem lá E o Priory Encantato No caso é o mesmo nome, né Podem ser manifestações diferentes De uma mesma coisa Então Porque com a varinha O Harry percebe, né Que ele está invadindo a mente dele Agora a Queen Lê a mente das pessoas E ninguém percebe Então se for diferente Ler sem varinha Talvez o Snape Estivesse mesmo Lendo a mente do Harry Ali naquela cena Sim Mas pode-se pensar Que tipo O negócio da Queen Ou uma legilimência Sem varinha É uma coisa mais natural E com a varinha Você está Forçando a mente De uma pessoa Sim Eu acho que talvez O que o Snape Consegue fazer E que não é só o Snape Na verdade, né Tem alguns outros momentos O próprio Voldemort faz O Voldemort, o próprio Dumbledore Tem alguns momentos Que é mencionado Que o Harry tem a sensação De que ele sabe O que ele está pensando E tal Eu acho que esse tipo De legilimência Que essas pessoas fazem Ela é muito Superficial Eu também entendo Então elas vão No que a pessoa Está na cabeça Naquele momento Então assim Não acho, sei lá Por exemplo Uma memória Que o Snape vê Na cabeça do Harry Na aula de legilimência Tipo aquela do cachorro Acho que ele não conseguiria Acessar aquela memória Dessa forma Sem faltar É, só olhando Para o Harry E olhando no olho dele Eu acho que Para acessar coisas Para acessar memórias De fato E coisas mais profundas Ele precisa Da magia Com a varinha É que vai de fato Penetrar na mente É, sim O Igor falou no chat Se pá o Snape Faz com a varinha Para forçar o Harry A sentir E se preparar Para fechar a mente Mas o normal É não sentir E talvez tenha Tipo Se o Harry ouviu O que está sendo feito Ele sente por isso Sei lá Eu acho que são coisas Tipo Diferentes Que se usam em momentos Diferentes Por exemplo É, também acho Até porque Quando Na aula de opulência Quando ele lança O feitiço da legilimência O Harry vê O que ele está vendo As memórias Não é só o Snape Que vê O Harry vai descrevendo Também as coisas Que ele está vendo Então Eu acho que É um tipo de invasão Que seria meio difícil De ser feita Sem que a pessoa Percebesse Eu acho que O que consegue ser feito Sem a pessoa perceber É só essa mais sutil mesmo A Clarice diz Ou ele faz com a varinha Para não revelar Que é legilimente De nascença É Tem isso também Ah, mas eu não acho Que o Snape É legilimente de nascença É, eu também não Acho que ele é muito foda E aprendeu E sabe fazer, sabe É Se o Snape Fosse legilimente de nascença Ele seria muito diferente Ele não teria feito Metade das merdas Que ele fez Ou teria feito o dobro A Clarice diz Que se ela fosse Legilimente Ela não ia contar Para ninguém É, gente Eu acho que é uma vantagem Que você não pode Sair espalhando O Rocky disse Não acho Que a Queen Tenha capacidade De encontrar Uma memória específica Ela só lê O que está se passando Na cabeça da pessoa No momento Já o que o Snape Faz é diferente A capacidade também tem, né Se ela tacar um legilimente Na cara da pessoa Ela vai Talvez ela até tenha Capacidade Mas aí ela precisa Sei lá De um contato De olhar maior De uma varinha, né Canalizar E ela muito provavelmente Vai fazer isso Com uma facilidade Que uma pessoa Que não é legilimente De nascença Não faria, sabe Talvez ela não precise Estudar tanto Exatamente Bom, vamos seguir O próximo é Zé Lucas Olha aí Olá, elefanters e elefantins Tudo bem? Olá Amei esse episódio Eu também sou cadelinha do Snape Mas confesso ter dificuldades Em me expressar Barra argumentar A favor da redenção dele Logo, me senti representada Nesse episódio A gente tá dando um arsenal De argumentos Servimos bem Para servir sempre O Snape é um dos meus Personagens favoritos Acho que em grande parte Pela atuação do Alan Rick Já que meu primeiro contato Com o HP foi pelo filme Eu sempre fico reproduzindo As falas dele E sempre que eu chego em casa Eu confesso que eu abro Portão eletrônico Imitando o Snape Ao passar pelos portões Da mansão Malphoy E relíquias partilhas Mas então, Zé Lucas Você é fã do Alan Rick Mas não do Snape É Eu brinquei Inclusive vai sair o livro Do Alan Rick É verdade É, os diários Os diários do Alan Rick Comprem pelo link Do animado Nossa, gente Me deem esse livro De presente de Natal E de fato De fato eu me impressionei Muito com a forma Com que o Snape Esteve super contido Ao conversar com o Harry Durante a primeira aula E o Harry também Foi com certeza O primeiro contato Meio que civilizado Entre os dois Eu amei o meio que civilizado Os dois tentando muito Aham É o Dumbledore Fazendo assim, né Now Kiss É colocando a camisa Da união Eu fico imaginando Como a relação entre os dois Poderia ter sido diferente Fora o Severo Uma pessoa diferente Pretérito mais que perfeito Amo Nossa Ali é o Alan Corre aqui Ali eu também amo Fora o Severo Já imaginaram se o Sirius Nunca tivesse existido? Eu não Luiz e Tam Estremendo nesse momento Disclaimer Eu adoro o Sirius também Só estou especulando E estão ficando Eu estou percebendo Como você ama o Sirius Já imaginaram se o Tiago Não tivesse tratado o Snape Daquela forma? E se o Snape Tivesse compreendido Que não ficaria com a Lilian Além de um amor platônico Mas tivesse ficado ok com isso? Já imaginaram se Lilian James Tivesse escolhido o Snape Para ser padrinha do Harry? Teria sido tudo tão diferente Mas para isso Não podia ter rabicho na história E o Sirius de fato Tinha que ser das trevas Não tinha que ter Lúcius também, né? Nossa, o Zé Lucas Está querendo escrever uma Um what if De Harry Potter Escreva, manda para a gente Que a gente ganha mais É, mantis boas Nesse sentido Cheio de pretérito Mais que perfeito Vai ficar bom A gente vai se sentir em casa É, enfim Só quis botar fogo Na imaginação de vocês Um beijo molhado Úmido De amor Dentro dos pensamentos Mais profundos De todos vocês Gente, Zé É sobre isso? É isso, Zé Eu não vejo muita graça Ficar imaginando o what if assim Mas Eu não sou muito criativa Eu acho que talvez Ler uma fanfic Seria interessante É, porque eu não sou criativa Aí eu me divirto mais assim Eu imagino Mas eu acho que todo mundo imaginou Se o Tiago não tivesse tratado o Snape Daquela forma O Sirius Tartarino Ou não, né? Porque pode ser que o Sirius E o Tiago Só faziam mal para o Snape Para se mostrar um para o outro, né? Eu acho que eles eram Eles queriam aparecer um para o outro E Ah, devia aí É Uma grande broderagem Atrás da árvore Vamos chupar a rola do Socorro Eu só tenho seis anos Foi isso, então O próximo é da Aline Rocha Que ela disse Ah, esse episódio foi o da Lia Eu perdi tudo com a Lia psicográfica Eu ria cada vez que ela falava E estava escutando durante o almoço no trabalho Então lá eu estava Lá estava eu Parecendo ter uma síncope na frente de todo mundo Mas está tudo bem Podem mandar mais Ai, gente A Lia psicográfica foi tudo, realmente Foi maravilhoso isso, gente Eu ouvi no trabalho depois No dia seguinte também E Fiquei tipo isso Ai, gente O Zé Lucas me falou no chat Que vai precisar sair Boa noite, Zé Lucas Boa noite Beijo, Zé Lucas Obrigada pelo feedback Continuando A Larissa não vai conseguir me transformar em pró-Snape Ah, tá Mas acho linda a maneira sensata E eloquente e apaixonada com o que ela defende Esse é o primeiro passo aí, ó É isso que eu acho também Acho lindo Só discordo Inclusive, adorei a análise da relação dele com o Draco Nunca tinha parado pra pensar Que o Snape pode se ver nele E por isso tentar protegê-lo e guiá-lo Eu também achei top essa análise Eu nunca tinha pensado Você gostou, amigo? O creme do creme Do mundo bruxo Adorei o Côde pontuando Que ele faz isso de maneira meio equivocada Mas ok Então, isso eu não sei Depois teve até alguém que mencionou Não sei se foi em algum feedback que a gente recebeu Algum comentário Mas eu não sei se eu acho que o Snape faz isso Equivocadamente com o Draco especificamente Ah, eu não lembro também Continuando Ah, e Narciso usando o Clumens com o Voldemort É algo que eu nunca havia pensado Mas já virou canon pra mim Um episódio tão grande Eram muitos comentários Mas vou parar por aqui Porque acho que esse Meter na colher vai ficar enorme E não quero desesperar mais o Igor Ah, meu Deus Beijo Às vezes Isso da Esse Red King não da Narciso usando o Clumens Contra o Voldemort É muito bom Mas eu penso que É tão da natureza dele Cagar Pra O amor que uma mãe tem Pelo filho dela Que Ele tá pouco se importando Sabe Pra ele Ela só deve Fidelidade a ele E é isso que eles têm Porque eles têm que ter medo dele E ele não acha que Vai sair nada dali Porque ele tá colocando O filho dela em perigo E é nisso que ele se perde Várias vezes durante a série De não compreender essas coisas Que Desprezar essas coisas Que ele não compreende Sabe Acho que nem precisaria É, mas eu acho que Mesmo assim faz sentido Porque A gente sabe que o Draco Tava aprendendo a Clumência, né Então Faz sentido Que a família dele toda Deixa eu só falar um negócio Sobre o Snape e o Draco ali É Eu acho que ele faz De forma equivocada isso Porque o que o Snape faz Ele não Pega assim o Draco Pra ser Pra tipo Mentorar o Draco Pra Fazer uma Não é uma coisa saudável O que ele faz É privilegiar o Draco Na frente de todo mundo É Ah, mas eu não Tratamento Tratamento especial Sabe E eu acho que isso Acaba inflando O Draco De uma forma que ele Não precisa Porque ele já se acha Superior aos outros Então acho que Acaba sendo prejudicial Nesse sentido É pro ego E pra construção De caráter do Draco mesmo Não, nisso eu concordo O que eu tô falando É porque no episódio A gente tava falando Sobre É Um momento específico Ali de enigma Do príncipe Que ele tava Se vendo No Draco Que tá se tornando Um comensal Tão jovens Sim E aí nesse aspecto Eu não acho Que ele tenha Feito nada equivocado Até porque Ele tem uma Ele tá numa posição Muito delicada Que ele não pode Pegar o Draco E falar Moleque, sai dessa Sabe Tipo Vamos te colocar No serviço de proteção A testemunha Não, eu acho que No mundo ideal Assim Ele desde cedo Talvez pudesse Ter tido uma Sim Uma relação diferente Com o Draco Mas óbvio Que eu tô falando Que no mundo ideal O Snape Tem as questões dele Várias Mas eu só digo Nesse sentido Porque a gente vê Que várias vezes O Snape Acaba inflando Essa persona Do Draco Super escrota Mas isso Eu super concordo Eu tava falando Realmente só desse Momento específico De enigma Eu acho que o Snape Ele se enxerga No Draco Desde o começo Só pelo fato De ele ser O antagonista Do Harry Ele pensa Ah, é o antagonista Do Tiago Então sou eu E é muito Absurdo Porque na verdade As posições São as opostas Na posição Na dinâmica De poder ali Ele é o Harry Ele tinha que se enxergar No Harry Mas E aí quando O Draco vai Pra ser comensal Isso confirma tudo Os viés O Rocky falou No chat Que no mundo ideal O Snape Nem existiria Pesado Não sei que momento Morreu Morreu uma Larissa Nesse momento Só se for da sua ideia Rock Da Larissa Ele só existiria O Snape O Snape Seria todos os personagens Severus e Snape E a pedra filosofal Severus e Snape Severus e Snape Bom O próximo comentário É da Evelyn e Rebecca E ela falou Eu gosto muito desse capítulo Eu consigo entender Perfeitamente O que o Harry E o Snape Estão passando E por que Estão agindo assim Já tive Muitas vezes Professores que me tratavam Como se me odiassem Sem eu saber o motivo O mais intenso E recente Foi o meu orientador No meio do ano Me formei em arquitetura E urbanismo Aceito jobs Mandem jobs Pra Evelyn E tive muitos Desentendimentos com ele Sendo o último o pior Uma semana antes Da entrega Final do TCC Eu fui em um atendimento Presencial Pra ele me explicar Algumas coisas Pra corrigir E ele foi escalando O jeito grosseiro De falar comigo Até o ponto De ficar em pé E gritar comigo Na frente de uma sala De aula Cheia de alunos De outro semestre Eu ao contrário do Harry Por saber que ele ia me avaliar Não gritei Nem parei de chamar ele de senhor Mas me mantive firme Respondendo tudo E essa discussão Acabou assim Meu Deus Sim um diálogo Fiz o nome de aluno Ele falou Quero isso corrigido O mais rápido possível A Evelyn falou Isso é besteira Amanhã Sexta mesmo Eu entrego E ele respondeu Não quero amanhã Não vou perder meu tempo Corrigindo isso no final de semana Que era o segundo Ué Aí ela falou Tudo bem Saí de queixo erguido Mas com vontade de chorar Corri pra outro andar Pra não dar a ele o gosto De chorar no mesmo pavimento Que ele Eu acho que o Harry Sentiu a mesma coisa Que eu Mesmo sabendo Que seria importante Não conseguir ver isso Por estar sendo tratado assim Não entender o porquê O porquê do professor Sempre tratar ele assim E sentir que isso Tá sendo tão negativo Que não faz sentido É Larissa Passa pano agora Evelyn Você é perfeita É o Snape Que é o orientador da Evelyn Não mas Assim não Na real O problema que eu tenho Com o Snape Que é insuperável Que eu não consigo Superar nunca É ele como professor É eu também Eu não consigo O jeito que ele trata Os alunos pra mim É injustificável Imperdoável E eu não consigo Não consigo Porque se fosse só o Harry Estaria tudo bem Não Claro que não Mas a gente entende A história dele com o Harry O Harry não entende O pobre tá lá Tipo meu Deus O que eu fiz pra esse homem Mas ele trata Todos os alunos Nenhum lixo Menos o Draco O pessoal da Sonserina O jeito que ele tava terminando O jeito que ele tava todo neve Gente O cara era o bicho papão do neve E eu enquanto professora Eu fico me tremendo Toda com o Snape Eu não consigo Não entendo Muitas vezes essa discussão Eu também Eu também Tenho muitos problemas Com o Snape Mas eu acho que Porque realmente É muito problemático Sim Não claro Eu sei que ninguém É que tá passando pano Eu tô só falando Que eu entendo Que a Evine tá falando Que realmente esse ponto É muito Tipo pô o Snape Aí não dá né E eu acho muito Eu já passei muito por isso Na vida Professor que me trata mal E eu não sei porque Eu acho Ai gente O mundo é horrível A gente sabe que Essas relações de professor Principalmente quando a gente É criança Adolescente Cara quem não lembra De um professor Que falou alguma bosta Pra você E você nunca mais esqueceu Na sua vida Tipo é uma coisa Que pega muito Pega muito mesmo Ela continua falando Exatamente sobre isso Sobre o Snape Por mais que eu não odeie ele Pra mim ele é um grande Filho da puta Não por como ele trata o Harry Mas pela pessoa Que ele é em geral Com os outros Que não tem nada a ver Eu entendo tudo Que ele passou Porque também já sofri bullying Tenho até hoje Cicatrizes emocionais E físicas E eu morava do lado Do menino que fazia isso E atrás da menina Que me deu uma cicatriz Permanente Então eu sei o que é Ficar sendo obrigada A reviver isso Além de todas as outras Coisas horríveis Que ele passou Mas continua sendo Uma pessoa péssima Pra se conviver Obrigada por esse podcast Incrível Desculpa pelo texto enorme Imagina Sem problema Eu acho que o Snape Realmente é uma pessoa Péssima pra se conviver Por isso que ele não tem amigo Por isso que ele é um personagem Gente Graças a Deus E aí a gente pode tirar Esse elemento Da análise dele Entendeu Ah não Não vai Ah a Fabrina Tá até falando no chat O Snape Ser um professor ruim Não significa que é uma pessoa ruim Eu não tô falando Que o Snape É uma pessoa ruim Eu tô falando Que o que me impede Eu consigo simpatizar Com o Snape Com as coisas que ele passou Mas o que me impede Acho que dar esse salto De Então vou Abraçar o Snape É esse ponto Mas não tô falando Que ele é uma pessoa horrível A gente já teve Essa discussão várias vezes De ser pessoa ruim Professor ruim Eu pessoalmente acho Ele uma pessoa ruim também Mas enfim É muito pessoal isso Cada um vai Achar dele ou não Mas é complicado É importante Só não Como é que é Não chutar o coleguinha Não morder Não pode morder Não pode morder A Fabrina Está nos provocando Fazendo recomendações De pseudociência Aí no chat Ai Fabrina Pelo amor de Deus Não vou cair Mas ela falou agora Que é zoeira Mas ela realmente gosta Desse negócio aí Não Realmente gosta Mas isso que ela falou É verdade Sim Mas não precisava Dar constelação pra saber Ah mas ela só Que deu uma zoada É o big way Da Fabrina Entendi Gente É o seguinte A gente não pode Analisar as coisas Com esse essencialismo De ai a pessoa É boa ou ruim Sabe onde que tem Personagens Que a gente vira e fala Ai essa pessoa é boa E essa pessoa é ruim Literatura ruim É nesse tipo De conteúdo Que você vai encontrar Essa simplicidade Mas as pessoas Eu não sei se é O efeito Marvel Sei lá Porque as pessoas Agora estão analisando Até a pessoa Tipo presidente Ah o Putin é uma pessoa Ruim Meu Deus gente É isso É isso É um filme É um filme As pessoas estão Num filme No filme da Marvel É de super heróis É Eu nunca li Crepúsculo Não poderia dizer Fabrina Mas Se chamou Crepúsculo Direita da literatura ruim Não Todos os personagens Têm tons de cinza Não É outro filme Cinquenta Eu não peguei a referência Meu Deus Que é burra Então vou ler aqui O comentário Do Vitor Sacramento Oi meus amores Engraçado Sejam bem vindos A mais um Rodrigo Show Igor não consegue Ele não consegue Engraçado Que olhando Em retrospect Quando eu comecei A ouvir Ao podcast Eu estava muito ansioso Para chegar nessa parte Da saga Onde a gente começava A atribuir culpas Pela morte de Sirius Porque eu estava Com todas as pedras Para atacar em Snape Mas depois de ser evangelizado Por Larissa A minha opinião mudou Porque eu também achava Que a discussão Entre Sirius e Snape Na cozinha Foi fator determinante Na morte de Sirius E colocava a culpa em Snape Hoje eu concordo muito Com a Luisa Na visão dos pregos No caixão Basicamente Todas as cenas Em que ele aparece É um preguinho a mais É gata A cena da discussão Aparentemente É um prego enorme Imagina o tanto Que Sirius Não ficou remoendo Aquelas falas Até a hora que ele saiu Até a hora que ele saiu Até ir no Ministério da Magia No fim do ano Porém hoje Relendo É impossível para mim Atribuir culpa a Snape Simplesmente pelo motivo De que se essa briga Não tivesse acontecido Sirius iria ao socorro De Harry Mesmo assim Isso me leva Ao segundo ponto Que é falar mal de Harry Por ter se mandado Por conta própria Para resolver os problemas Na minha visão Quem faz isso Nunca teve um familiar Ou alguém muito querido Numa situação real de perigo Ah tá Ele tá dando O outro ponto É quem fala mal do Harry Por ter feito isso Tá entendi Na minha visão Quem faz isso Tá Real de perigo Onde você inclusive Se põe em perigo Para ajudar ou salvar Aquela pessoa Inclusive eu uso isso Como régua Para saber se a pessoa Se a pessoa diz Que faria tudo Por alguém E critica Harry Não faria Ok Se a pessoa diz Que faria tudo Para alguém Criticar Harry Quer dizer que ela não faria Tá Interpretando aqui Pretendo falar mais Sobre isso Quando chegarmos No capítulo Inclusive tenho Meu pano Para ele Não ter procurado Os adultos Na ocasião Off Eu amo menções Ao advento de Natal O que abre O precedente Para perguntar Do próximo Vamos ter Ainda bem que vocês Não estão vendo A cara de Igor Nesse momento Não vai ter Galera Sobre o Voldemort Não ser um bom Ocrumente Eu não tenho certeza Se ele realmente Era ruim Ou ele só Não utilizava a técnica Porque achava Que não precisava A cara dele Até porque No enigma Se não me engano É falado que Voldemort Começa a usar Ocrumência Contra Harry A passada de pano Que Larry Deu para o Snape Sobre ele exigir Que seja chamado De senhor Professor E etc Foi a exata passada De pano Que ela deu Nas clausas Do discórdia Da madrugada Que me fez Começar a olhar ele Com outros ódios Saudades De ficar conversando Até 5 da manhã PS1 A escolinha do Snape Foi genial PS2 Amém Aos episódios De 2 horas De duração Beijão Amo vocês Acabou de dar 2 horas A live É A passada de pano Da Larry Para a questão De chamar do senhor Eu Chamar do senhor Não Chamar de senhor Eu concordo Você nem macho Tá correto A ideia da escolinha Do Snape Foi do coi Foi tudo gente Eu amo o Igor Com voz de Regina Rouca O Igor falou aqui Que ele sabe Que o advento Dá trabalho Mas que a recompensa Virá Ah achei que era eu Não Igor Batistella Igor você quer editar O advento Se você quiser Então eu acho Que o advento Só volta Quando a gente tiver Um editor Ou seja Quando a gente tiver Um editor Mas aqui comentando O que o Victor falou Realmente Eu acho que é complicado Você dizer que a culpa É do Snape Da morte do Sirius Como ele falou aqui Gente O Sirius ia atrás Do Harry De qualquer jeito Ele ia atrás Do Harry Não tem como Então É Eu acho que assim Toda narrativa Agora que a gente Tá relendo É mais fácil De identificar Isso que a Luísa Falou Dos pregos No caixão A gente consegue Ir coletando Os pregos Que vão Pregar a tampa Do caixão Do Sirius É porque a gente Olha em retrospecto A gente não tá Olhando Na ordem Normal das coisas Exatamente Foi pra isso Que a gente fez A Casa Elefante Pensando Numa releitura Não numa leitura E eu acho que Isso mostra Como que a narrativa Foi construída Pra isso mesmo Entendeu Pra gente Por que que tem Essa cena Da discussão Do Sirius Com o Snape Porque o Harry No final do livro Ele vai atribuir A culpa ao Snape Mas o Harry É uma pessoa Que tá de luto Sabe Acabou de perder O padrinho dele E ele já Não gosta Do Snape E aí ele vai É ele vai Canalizar Todas as coisas Dele ali No Snape Mas a gente sabe E o próprio Dumbledore Fala isso Na narrativa Que a culpa Não foi dele E que tipo O Sirius É um homem adulto Sabe Então assim Todas essas coisas Vão Se juntando E essa ideia De que o Snape Foi o grande Responsável É uma resposta Do Harry Em sofrimento Mas não é de fato Não é um fato O Harry Precisa culpar Alguém Ele né Tá naquela situação Nem que é o alvo Mais fácil possível É porque Na verdade O que que acontece O Harry Tá se culpando Ele acha Que a culpa É dele E ele precisa Tirar isso dele Porque imagina Você viver Com essa culpa Sabe E é um pouco Bastante Não é Tipo O Harry É um dos pregos É um preguinho É o Harry Sabe Ele é mais de um Talvez Mas Ele não pode Ele não quer sentir isso É muito mais fácil E menos doloroso Pra ele jogar isso Em outra pessoa Especialmente Em uma pessoa Que ele não gosta E a gente A gente faz isso mesmo Quando a gente Sim A gente Parece que é automático Pra mim pelo menos Esse sentimento De injustiça Quando alguma coisa Dá errado Como se fosse culpa De alguém E aí vai Da nossa maturidade Ou sei lá Da nossa capacidade Emocional Na hora De parar E perceber Não Deixa eu me responsabilizar Pelas minhas coisas Sim O Danilo apareceu No chat Para dizer Para as pessoas Subirem a tag Fica de vendo Danilo O Igor Falou aí no chat Que aceita editar Porque vocês não fazem Um grupinho Daí Vocês podem publicar No Animagos Tá de portas abertas Nossa Mas a gente tem assunto Para 24 episódios De novo Sabe o que a gente pode fazer A gente pode publicar De novo Os mesmos episódios Publica de trás pra frente Que vai ficar mais difícil É Daí tem mensagens Do satã Hilari 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 Gente Mas vamos para o áudio Do Igor Batistella Que ele mandou Para esse episódio também Ele mandou para todos Vamos ouvir Oi galera da Casa Elefante Tudo bom Oi gente Oi elefantes Olha Eu já falei para o Igor Para ele diminuir O tempo Dos áudios veganos dele Porque depois Se o Igor Bater no Igor Dá problema Não pode A gente vai perder A carteirinha Do clube O fã clube Não pode Enfim Sim que aí está confuso O Igor namora o Bremer E os dois são ouvintes da Casa Olha que fofo E aí eles mandaram Um vídeo de um Um áudio de um De momolado É Ele reclamou Que eu fico falando sozinho Porque na hora que eu vou Antes de eu gravar o áudio Eu escrevo E eu escrevo O que eu falei Enquanto eu estava ouvindo os episódios Aí eu estava falando sozinho Gente eu estou falando super sério Ele fica dentro do carro Falando sozinho Ele fala Ele tem vários áudios Porque ele faz vários áudios Ao longo do dia Ele vai falando Ah tem que comentar sobre isso Aí não sei o que lá Né Cody Não sei o que Né Igor Né Igor Estou falando sozinho com vocês Ele é esquizofrênico Esquizofanter Ué mas é porque Eles são meus amiguinhos Eu preciso conversar com eles Ai que horror Eu vou achar que eu sou Gente eu amei melhor áudio Não mas é porque eu amo muito vocês É isso gente Mas vamos lá Deixa eu fazer aqui o feedback Do episódio 118 Primeiro nesse episódio Eu ri muito Do uso excessivo do inglês Eu rachei o bico E foi nesse né Que eles usaram a A Lia A Lia Lia sensitiva Acho que foi Nossa maravilhoso Eu ri toda hora que ela aparecia E também eu queria falar Sobre o Snape Eu acho que o Snape Ele trata Eu fico impressionado Porque ele trata muito O Harry Como se o Harry Fosse o Tiago Mas é bizarro Porque Por que que ele não trata o Harry Vendo o Harry Como Uma representação da Lillian Sei lá Como uma herança da Lillian Já que ele amava tanto a Lillian Por que que ele não vê o Harry Como sendo Fruto do amor dela Sei lá É bizarro Eu fico impressionado Como ele escolhe Escolhe não né Coitado Provavelmente ele não escolheu Mas como Na mente dele O que mais realça É o lado negativo Que é o ódio Que ele tem pelo Pelo Tiago E aí isso transcreve no Harry Isso é muito triste Na verdade Ele enxergava a Lillian Na Edwidge Procura aí A Eu prestou Eu acho Que era Na Edwidge Com sua pele Com sua pele cremosa Com sua pele cremosa Cremosa E aí o Harry Sofre muito por causa disso Coitado E Cody Eu penso Ah essa é a parte Que o Bri falou Que eu falei do nome do Cody Cody Eu penso a mesma coisa Porque o Harry Ele ia demorar demais Pra chegar no Sirius Ele demorou demais Pra chegar no Sirius Se ele teve a visão Do Sirius sendo torturado O tempo que ele demorou Pra chegar O Sirius já ia estar Decompondo Pelo amor de Deus Ele demora muito Pra chegar É Ô louco Barulho Eu também acho Que pra resolver a treta Snape e Sirius Somente com sexo violento Entre eles dois Nada de amorzinho E Na parte das aulas Eu acho que o Snape Ele tira as memórias dele Também porque ele não quer Que o Harry veja Mas eu acho que Como o Harry tem a ligação Com o Voldemort Se o Snape não tirasse Essas memórias Eu acho que o Voldemort Ia acabar chegando A verdade De que o Snape É um agente duplo Triplo Quádruplo Sei lá Se o Voldemort Visse essas memórias Ele ia acabar descobrindo tudo E eu acho que ele ia acabar Brigando Brigando não né Matando o Snape Eu acho que é por isso Que o Snape tira E uma coisa que eu Sempre ficava na cabeça também Quando você tira as memórias Você Eu acho que você perde ela Você tira essa memória Você perde ela Mas na hora que você olha Na penceira Você recupera essa memória Só que de uma maneira nova Você não recupera ela Da mesma maneira Eu acho que é assim que funciona Não sei Mas é interessante Eu acho que é sempre Você ganha essa memória de volta E com uma perspectiva a mais até Eu acho que é bem interessante Essa questão Eu acho A ideia da penceira Muito boa Eu queria muito Ter uma penceira Seria maravilhoso Enfim É isso gente Sobre esse episódio Vocês são maravilhosos Espero que continuem Com esse trabalho maravilhoso De vocês pra sempre Mesmo depois que acabar Os livros Que vocês escolham Outras coisas pra fazer Pra gente poder ouvir vocês sempre Um beijo Vamos Ah e eu acho que foi esse episódio Esse episódio Que eu Quando eu ouvi Foi o episódio Que me fez querer ouvir O O advento de Natal Então eu tô ouvindo Todo o advento E tá maravilhoso também Perfeito Ou seja Carol Muito obrigado Tchau Carol Agora vai Eu queria Comentar Peraí que nossas caras Ficou tudo estranho Mas pode ir falando Eu queria comentar O áudio do Igor Que ele falou Por que o Snape Não vê A Lily No Harry Em vez de ver O Thiago Eu acho que tem dois fatores Acho que primeiro Porque o Harry É a cara do Thiago Então é realmente Muito difícil De desassociar E segundo Porque eu acho Que E aí isso Eu acho que vai No sentido Respondendo até Um comentário Que a Fabrina Fez no chat Falando que ela acha Que se o Harry Fosse uma menina Que o Snape Ia tratar ela melhor Eu não acho Que isso mudaria A Harriet Eu não acho Que isso mudaria Talvez mudasse um pouco Mas eu não acho Que ele seria Tipo Legal Com ela Porque eu acho Que de qualquer forma Todo o processo Do Snape Lidando com a morte Da Lily Ele nunca foi Saudável Ele Ele ainda se culpa Pela morte dela Ele morre Se culpando Pela morte dela E esse Culpa Por tudo que ele fez Que acabou levando A morte dela Então Ele não consegue Olhar pro Harry De forma positiva E acho que ele não conseguia Olhar pra Menina Harry De forma positiva também Porque Ele não Resolveu Consigo mesmo A relação dele Com a Lily Com a morte dela Então eu acho Que nada Nada no Harry Poderia fazer Com que ele tratasse Ele de uma forma Diferente Isso é uma coisa Muito do Snape O próprio Snape É uma questão Que ele precisaria Resolver consigo mesmo E eu acho Que a relação dele Com a Lily Com o Tiago Com tudo que aconteceu Ela não oferece Coisas positivas O suficiente Pra ele conseguir Resolver essas questões Ele só passa Por tudo isso De forma negativa O tempo inteiro Não sei Igor Por que a live tá É porque eu tô arrumando Nossa cara Tá tudo bem gente Calma que já A gente O próximo sou eu? Eu vou ler o resumo Do capítulo Tá O próximo Agora a gente vai entrar No capítulo No episódio 119 Do capítulo 25 O Besouro Acoçado O profeta diário Revela que houve Uma fuga em massa De comensais da morte Em Escabã Que Broderico Bode Putz foda Morreu asfixiado Pelo visto do diabo Disfarçado Que recebeu no Natal Hagrid conta Que Umbridge O colocou em observação E entre repercussões E fofocas Hermione tem uma ideia No dia dos namorados Hermione continua Um mistério E pede para Harry Interromper seu encontro Com Cho Chang O encontro é um desastre E Harry vai direto Aos Três Vassouras Onde encontra Hagrid Deprimido e machucado Falando sobre família Hermione chega Acompanhada de Rita Skeeter e Luna Lovegood E obriga a jornalista A escrever a verdade No pasquim Do pai de Luna Legal O primeiro Seria da Carol Alguém lê Posso ler Então lê Posso ler Primeiro comentário É da Vitória e Fiorin Gente Vou expor minhas opiniões aqui Nunca pensei que faria isso Mas vamos lá O episódio Me deixou reflexiva Sobre vários aspectos Do mundo bruxo O fato dos comensais Terem escapado de Azkaban E não ter gerado O mesmo terror Como foi com Sirius Tipo What the fuck Os bruxos são tão tapados assim E eles facilmente acreditam Em fake news Como em Profeta Diário Mas aí é tão real Quanto fictício Porque no nosso mundo Trouxa Tem muito bobo Caindo em mentiras Desse desgoverno Então Ela mandou dois emojis Assim Só é fake Essa parte Mostra a verdadeira zona Que é o mundo bruxo Extremamente desorganizado Outra questão do capítulo É o hate Que a galera tem Sobre a Cho Chang Que eu nunca entendi De verdade Sempre foi uma personagem Whatever pra mim A gente vai ter que trazer A linha psicográfica Por esse Metendo a colher Qualquer coisa É uma personagem indiferente Mas nunca odiei ela É compreensível Os sentimentos dela A confusão em gostar do Harry E ter que lidar com o luto E o Harry foi um escroto Ela claramente querendo conversar Sobre algo que afeta ela E ele Ambos Mas o Harry prefere Guardar o luto ali Numa caixinha Bem escondida Não é à toa Que explode de vez em quando Claro que a sua escrotidão É coerente com a idade Não dá pra esperar muito Só fica indignada Com o hate das pessoas Sobre a Cho Sendo que o Harry Foi muito pior Parece que preferem Passar pano pra ele E a mulher sempre sofre As piores consequências Tem um nome pra isso E sim Ele poderia ter sido melhor Nesse date aí Em vez de mencionar Que precisava se encontrar Com a amiga depois Ai ai A profundidade emocional De uma colher de chá Cal Roniton É Mas ó Eu acho Que Ele não é Uma questão dele Querer guardar Numa caixinha O trauma É que ele pôde Explorar esse trauma Com os amigos E o que a gente acha É que a Cho Não teve essa oportunidade Por isso ela tá buscando Isso com o Harry O que faltou nesse date Foi a Hermione No ponto aqui Produção Explicando o que a menina queria Porque o Harry Só ficou Porque a garota doida Começar a falar de Cedrico Agora Exatamente Faltou Faltou a Hermione Lá Estobra de requeir Escrever personagens Mulheres que renegam A feminilidade E priorizam a inteligência E como ela expõe A feminilidade Como algo bizarro e idiota É uma das coisas Que eu mais amo Em sua escrita Ela utiliza Desse pensamento feminista Dos anos 80 Onde a feminilidade É usada como ferramenta De coesão E controle das mulheres Coerção De coerção E controle das mulheres Dentro do sistema patriarcal E sexista Não existe uma feminilidade Livre de escolhas Se o sistema opressor Se o sistema opressor Continua regente Logo Construir personagens Mulheres que não estão Dentro desse estereótipo Pra mim É revolucionário E mostra Que mulheres Podem ser fodas sim Sem precisar Recorrer à feminilidade E que mulheres Têm outras preocupações Mais urgentes Do que cuidar do cabelo Ou unhas Pois é Eu acho que é justamente Essa Eu acho que O que a JK Estava tentando fazer Em Harry Potter É justamente Essa crítica Só que aí Vem uma crítica Posterior Que não foi feita Nos livros Que é de que A feminilidade Não é necessariamente Não precisa ser vista Dessa forma Como ela coloca Tem uma falha No começo Desse parágrafo Que ela falou Mulheres que renegam A feminilidade Priorizam a inteligência Não faz sentido Porque o contrário De feminilidade Seria inteligente É, não é um Ou outro É Eu acho que a crítica Atualizada Seria essa Você pode ser feminina E ser inteligente Que a feminilidade Não tem relação Com a sua inteligência E essa é uma coisa Que eu acho Que nas crônicas De Gelo e Fogo Game of Thrones Fica tão claro Tão explícito Isso por causa Da Ary e Sansa Enfim Quem acompanha E sabe O problema Desse tipo de crítica Que a Rowling faz É justamente Então a gente Começa a demonizar Quem performa A feminilidade E pra você ser foda Uma mulher foda Inteligente Então você não pode Gostar de maquiagem Você não pode gostar De usar vestido Não sei o que Então acaba indo Pro outro lado Sim Essa que é a questão Tanto que todo mundo Nossa, a Ary é foda Incrível E a Sansa É sonsa Sonsa Sendo que elas São pessoas diferentes Que lutam de formas diferentes E se interessam Por coisas diferentes E tá tudo bem E eu acho que Até pegando essa comparação Que você fez Eu acho que Nesse aspecto O livro do George Martin Tem um ganho Sobre Harry Potter Que é a extensão E o período de tempo Que ele abrange Então ele vai pegar Desde as meninas Adolescentes Até a vida adulta Enquanto que isso A gente não vê em Harry Potter Então esse é um crescimento Que talvez Essas personagens Passassem Tivessem Numa outra fase Da vida Só que a gente Só vê essas personagens Durante a adolescência E na adolescência A gente tá sempre lutando Muito no preto e branco Então assim Você tá sempre rejeitando Muito fortemente As coisas que você acha Que te oprimem As coisas que você acha Que não cabem pra você E não existe Muito espaço Pra nuance Isso é uma coisa Que a gente vai ganhando Realmente com maturidade E a gente não chega A ver isso Talvez se a gente Tivesse uma série Sobre os personagens De Harry Potter adultos A gente pudesse Enxergar muito mais Com muito mais profundidade Como que isso Se manteve E se transformou Ao longo da vida De personagens Como a Hermione E a Gina Que são personagens Que estão ali Naquele oposto E personagens também Como a Parvati Ali lá Que estão no oposto Que é o que a Rowling rejeita Sim Mas como a gente aqui Tem que se contentar com isso O que eu acho que Pode falar Não, pode falar O que eu acho legal Que a Rowling fez Claro que é uma Uma pincelada assim Super background Mas foi com a Flo Por exemplo Porque a Flo Todo mundo acha Que ela é fútil Não sei o que A Molly inclusive Não gosta dela E depois ela tem A oportunidade Por ela ser super feminina Muito bonita A pessoa pensa A Flo é fútil E depois a Flo Tem a possibilidade De mostrar Que ela não se importa Com a aparência Depois que o marido Dela é atacado E aí Nesse sentido A gente consegue Ver essa coisa A gente julgou errado Pela aparência dela Ela é na verdade Uma ótima pessoa Que realmente ama O marido Enfim Não é fútil Mas como eu falei Uma coisa bem assim No fundo Não é aprofundado Eu até ia falar Disso também Porque eu sinto Depois de Enigma Que a Flore A ultra feminilidade Da Flore Não é mais Incômoda Para o Harry E como o Harry É os nossos olhos Eu sinto que talvez Possa ser que A Rowling Também estivesse mudando Um pouco Sabe Da perspectiva dela Pode ser E a gente não teve Porque já foi lá No sexto livro Não conseguiu explorar Muito Pode ser que seja Hoje a Rowling A Rowling tem Um vape Cor de rosa É gato Evolução menina Quebrou todos os tabus Gente A Rowling com vape Pelo amor de Deus Foi lá no No almoço das terf Lá que ela estava Com o vape Almoço das terf E terminando O comentário Da Renata Da Vitória No mais Sobre a JK Escrever romances Cringe Concordo Contudo acredito Que ela escreva Para ser cringe mesmo Porque são adolescentes É para ser desconfortável Vergonhoso E etc E ela consegue Alcançar isso Com vigor Com vigor Esses dias saiu Acho que ontem Saiu um vídeo Dela falando Do próximo livro Do Strike E ela fala Que ela adora Ela adora escrever O romance Que não chega A lugar nenhum Eu falei É sério A gente está sabendo Eu não tinha percebido Antes Engraçado Inclusive Promete Esse Strike Vai dar o que falar Porque a história Tem a ver Com o fandom Com uma pessoa Super famosa Que aparentemente É cancelada Na internet E aí ela diz Que escreveu Antes De tudo acontecer Com ela Mas a gente acredita E ela diz Que o fandom Do livro Não é o fandom De Harry Potter Porque o fandom De Harry Potter É legal Com ela Claro Imagina se não fosse legal Porra Mas enfim Vamos para o próximo Que é do Vitor Sacramento E ele disse Oi gente Cheguei Queria começar exaltando As análises de discurso Que vocês fazem Dos textos jornalísticos Da obra Principalmente porque Oi você leu errado Oi gente Cheguei O que que é isso Cheguei para mais um Picolé de limão Ah é isso E hoje eu vou contar A história do Harry E da show Eu não tenho essa E Harry Que ódio Principalmente porque Mostra a gente Como fazer no mundo real Nesses tempos de jornalismo Declaratório Que os veículos tradicionais Resolveram fazer De padrão Para só repetir Indiscriminadamente O que nossos Voldemortes Particulares Andam falando É regata Eu não tenho Voldemortes não Por que que você Está andando Vitinho Lari fala Do momento Em que os meninos E a gente Descobre Que o Vold Trabalhava E o Vold Trabalhava No departamento De mistérios E a Hermione Dá aquele clique Na mente Onde ela tem Uma ideia Automaticamente Vem na minha cabeça A Emma Watson Apertando os olhos Quando ela fazia A Hermione pensando Eu amo Até porque a Emma Watson Só sabe atuar Nessa parte Da cara dela É só sobrancelha E olho Eu amo a Emma Watson É só um hater Emma Watson lançou Uma propaganda De perfume Da Prada Ontem Hoje Hum Não vi Acho que é Eu morri com um novo single Decreto 26 É a escola sem partido Se instalando De vento em polpa Ah que fofinho Salen aparecendo Oh meu neném Saudade Eu amei também Que do nada Uma Vera Uma galera Camisa preta Gravata preta Falando de camisas pretas Falando de camisas pretas Que o André Aza adora Sobre a escrita de romance Do J.K. Rowling Acho que já comentei Em outro feedback Também não acho ela boa Nesse ponto Ela é excelente Na construção dos casais Mas as cenas de romance Em si Que não são Os beijos reveladores São bem flopadinhas E tá tudo bem Ela não saber O romance Não é um ponto Prepoderante Na história E isso não estraga a obra Cringipalusa Foi tudo pra mim KKKKK Sobre a show Eu tenho dificuldade De empatizar com ela Mas na cena Em que ela fala Que precisa conversar Sobre Cedric Fica muita sensação De que ela é Aquela pessoa popular Mas que os amigos dela São só pros momentos bons É Sabe aqueles amigos Entre aspas Que a gente tem Que a gente tenta Desabafar uma coisa E eles ficam Ai você tá baixando A energia Ai Sei Acho que ela passa por isso E acabou só tendo hair Pra conversar A bichinha A pobre da show Querendo desabafar Ah essa menina Só fala de morto De vibe ruim Chorei de rir Com a vidi que divre Da Lari Nesse Nossa Esse episódio Foi perfeito As análises da casa Mesmo depois de 4 livros E tanto Continuam me surpreendendo E eu só queria dizer Que eu amo muito você Ai obrigado Vitinho Que bom que a gente Continua conseguindo Analisar Bem Depois a gente vai fazer O Igor falou Que depois a gente Inventar outra coisa A gente vai fazer Um episódio por episódio Do Grey's Anatomy Ai amo Pra gente analisar Vem pela primeira vez Eu vou cantar Like a Virgin No fundo então Pra você Bom Agora eu vou ler O próximo comentário Que é um comentário anônimo A pessoa pediu Pra não se identificar Já estou imaginando A máscara do Guy Faw O que? A máscara dos anônimos Oi pessoal da casa Tudo bem? Peço desculpas por não me identificar Mas trago um assunto Que é bem difícil De ser compartilhado E o melhor jeito Que encontrei pra fazer isso É mantendo meu nome ocultado Desde já informo Que esse feedback É para depoimento Ou se o gatilhos Que podem ser muito sensíveis Se você não se sentir confortável Em qualquer momento Interrompa o acompanhamento Gente, quando eu vi Que tinha um comentário anônimo Eu já achei que era alguém Metendo fumo Na gente Alguma coisa Também acho Primeiro Parabéns aos hosts Que conduziram esse episódio Pelo primor das discussões Em especial No que tange a parte Do encontro entre Harry e Shaw Peço licença Para destacar Um momento específico Quando são levantados Alguns pontos Sobre a Shaw E a trágica morte do Cedric Eu nunca fui fã da Shaw Até porque ela não foi escrita Para ser uma personagem Que tivesse fãs Pelo contrário Das primeiras vezes que li Achava ela até bem chata Porém Muitos anos Após a minha primeira leitura E alguns acontecimentos Porém Muitos anos Após a minha primeira leitura Alguns acontecimentos de vida Me fizeram vê-la Vê-la por outra perspectiva A minha perspectiva Assim como o Shaw Eu também perdi meu namorado Não aos 15 anos O que torna as coisas Mais difíceis para ela Mas falo com propriedade Que mesmo com o dobro da idade A perda não se torna Mais fácil de lidar Desde o capítulo 115 Se não me engano Onde a Shaw Chora Ao beijar o Harry E a Hermione Explica todo o caos Que deve estar passando Pela cabeça dela Que eu me vi Na mesma situação Quando meu namorado morreu Eu fiquei sem chão Sem ar Eu sentia dor física Como se Não Desculpa Eu sentia dor física Como se Eu tivesse sido Deslaçada Foram muitos anos juntos Muitos meses Um terço da minha vida Foi do lado daquele homem E de uma hora pra outra Ele simplesmente sumiu E pra sempre Depois parecia que Eu era apenas Uma representação Do que eu já tinha sido Algum dia Uma pessoa feliz Amada Que achava Que sabia lidar Com situações difíceis E que conseguia entender Os próprios sentimentos Isso tudo foi embora Quando ele morreu Mas tal como a personagem Eu também tentei Seguir em frente E me aventurar Em um novo romance Na primeira vez Na primeira vez Que eu fiquei Com outra pessoa Eu também caí no choro A sensação era De que eu estava Traindo a nossa relação E a memória dele Ainda assim Eu continuei tentando Mesmo não estando preparada Pra permitir Que outra pessoa Entrasse na minha vida Ai gente Nossa Já é difícil Terminar né Imagina terminar assim Tipo ser obrigada A terminar Se na minha cabeça De mulher adulta Já foi uma coisa Difícil de superar E superei pouco Desde que isso aconteceu Há mais de quatro anos Na pele de uma adolescente Deve beirar o impossível Achou não era mais A mesma pessoa E seus pensamentos E sentimentos Não estavam funcionando bem Quando ela quer saber Se o Cedrico perguntou dela Pode parecer absurdo Vendo de fora Mas acho que faz parte Do processo do lucro Lembro que eu também Me questionei Se meu namorado Pensou em mim no final Ai Saber disso Sossegaria meu coração Talvez também Trouxesse paz Para o da garota Não sei se isso Seria narcisismo Mas a gente se agarra A qualquer coisa Que pudesse nos fazer lidar Com a situação melhor Ai Nessas situações Não tem como Ficar pensando nessas coisas Tipo narcisismo É muita emoção Cara E é assim Eu acho que a gente Sei lá Eu acho que a gente Passa pela nossa vida Tentando o tempo inteiro Ser amados Sim De formas diferentes Por pessoas diferentes De, né Não só amor romântico Mas amor familiar Amor de amizade Enfim A gente passa o tempo inteiro Tentando construir Esses vínculos Assim Então Eu acho que Um rompimento tão brusco De um vínculo desse É muito Normal que a gente Pense se de fato Você era amada ali, né Então Eu acho que é normal Assim Tipo É triste Talvez não fosse a coisa Que a gente deveria Ficar pensando E ficar pirando com isso Mas eu acho que é normal Pensar sobre isso Enfim Mas ainda bem que o anônimo Consegue expressar tão bem O processo, né Porque aí ajuda Já Significa que ela já Deu um passo, né Continuando então O comentário E também como ela Eu me envolvi Romanticamente Com uma pessoa Muito próxima Do meu namorado Um dos melhores Amigos dele Não sei se esse é Um modo desoperante De toda pessoa Inlutada Que perdeu Parceiro ou parceira Ou se eu me coloquei Nessa situação Pra talvez me sentir Mais perto dele Ou se fiz isso Porque eu já tinha visto Acontecer em Harry Potter Mas o fato é que Isso aconteceu E foi tão estranho E confuso Como apareceu no livro Na minha experiência Vendo em retrospectiva Foi exatamente isso Que foi dito no episódio O envolvimento Não se deu por atração Mas por querer sentir Um pouco de conforto Não é querer Me sinto até mal De ter falado Tão Sei lá Sem pensar Na implicação Pra uma pessoa Que tivesse passado Por uma coisa parecida Mas pelo jeito Acho que não bateu Não se É, não bateu De uma forma ruim Acho que é Não é querer transferir A responsabilidade Ou curar o trauma Com aquela nova pessoa É ter com quem conversar É preciso conversar Pra conseguir elaborar Melhor a situação Quando a perda acontece Muitas pessoas Aparecem se protificando Ao te ouvir E acolher Mas quando o assunto Se torna repetitivo Poucas são as que Realmente permanecem Analisando agora Eu vejo com nitidez Que é isso Que a show Tenta desesperadamente fazer Até porque Eu concordo Nesse caso Da show Querer Conforto E também Respostas O Harry Infelizmente pra ele Foi a pessoa Que viu o que aconteceu Com o Cedrico Então Eu acho muito natural Que a show Também Queira se apegar a ele E queira ouvir dele Queira conversar com ele Sim Porque ele tem Essas respostas Sim E talvez Talvez também Ela Nem quisesse Tanto Não tivesse realmente Um interesse Ali nele Mas quisesse se aproximar E não soubesse exatamente Como se aproximar Sem O colocar ele Nesse lugar Sem conseguir só Tipo Vamos ser amigo Pra gente conversar Porque você passou por isso E eu tô passando por um luto parecido E tal Ela não sabe muito bem Como fazer isso Até porque ela é muito nova Ela não tem experiência O Cedrico provavelmente Foi o primeiro namorado dela Então assim É tudo muito complexo Assim Já aconteceu comigo Em situação totalmente normal Sem essas questões de luto Já aconteceu De eu não saber Se eu queria me aproximar De alguém Porque eu gostava Da pessoa Que queria ser amiga Ou porque eu tava Interessada na pessoa A gente confunde A gente já não sei O que tá rolando Não sei o que tá rolando aqui É Eu acho que isso é muito comum Assim E acho que Se isso acontece Com Fora de situações Extremas Que envolvem Emoções Tão Fortes E experiências Tão dolorosas Imagina Nessas situações Tudo se torna Muito mais confuso Eu acho que é Compreensível E Sei lá Mas eu acho que as pessoas Julgam Acho que quem tá de fora Julga Quem tá de fora Acho estranho Mas É Mas é É a mesma coisa que eu Tipo Eu no episódio Tava comentando Sobre um livro Que a gente tá lendo Agora pensando No anônimo Sabendo que isso aconteceu Como que isso reflete Pra ele Na leitura Me Faz a gente pensar Em quão Quão Sensível É isso E acho que quando a gente Não passa por uma coisa Parecida É muito mais difícil A gente entender A sensibilidade das coisas Sim É isso que a gente chama De empatia Essa palavra Já perdeu um pouco De sentido Mas é isso Você tá disposto A entender Colocar Num lugar Que você nunca ocupou É Sim E Nesse sentido Eu acho que Harry Potter É uma obra muito Enriquecedora Porque ela Ensina muito a gente A fazer isso Né Se colocar em situações Porque assim A grande maioria De nós aqui Não passou por situações Como as que o Harry passa Né Pelo menos as mais extremas Sei lá Acho que Dificilmente Já foi perseguido Por um maníaco Fascista Sabe Mas você Você entende Tipo A narrativa Vai trabalhando O seu Claro Eu diria que Todo brasileiro Está sendo perseguido Por um maníaco Fascista É verdade No momento Mas É Mas a narrativa Vai trabalhando As nossas emoções Né E o nosso envolvimento Com os personagens De uma forma Que você consegue Se colocar No lugar De coisas Que você nunca viveu Assim Desde a mais extrema Tipo essa Do fascista Perseguindo Até coisas Muito mais Muito menores Assim né Pequenas questões Que acontecem Nos personagens E tal É E por isso Eu acho muito interessante Que esse feedback Do Desse anônimo Né É Falando que assim É As pessoas já tinham Lido o livro Quando isso aconteceu Na vida dela É E Reler o livro Depois disso Ter acontecido Fez com que ela Olhasse Para toda Toda essa situação De uma forma Diferente né Então o livro Mesmo Não sei quantos Anos depois Da primeira releitura Ainda conseguiu Impactar Né De uma forma De uma forma Bastante grande Eu acho Eu acho que Esse mérito É da Complexidade Dos personagens Uma coisa que a gente Já tinha falado Porque os personagens Eles são muito Verocímios E aí A gente Verocímios Sei lá Verocímense Verocímense Aí eu acho que Facilita A gente Esse processo De empatia Né Porque a gente Tá por dentro Do processo Dos pensamentos Das ações dele É Ah isso que eu ia falar Enfim é isso Pode continuar Continuando Talvez suas amigas Tenham se cansado De ouvi-la chorar De falar As mesmas coisas De novo De novo De novo Por isso Tanto pra mim Quanto pra ela É ter por perto Alguém que sente A mesma dor E que sofreu A mesma perda Torna tudo mais fácil Bem na verdade não Não se torna fácil Só menos insuportável Novamente a gente Se agarra a qualquer coisa Que possa estancar a dor Não sei se um dia Eu ou a show Poderemos ser A pessoa que éramos antes Talvez não Provavelmente não Mas ter acolhida É essencial Mas ter acolhida É essencial Para que haja forças Para continuar Seguindo em frente Ah e isso volta No que a gente comentou No começo da live Um episódio Tão significativo Dificilmente Você vai ser A mesma pessoa A gente já não é A mesma pessoa Mesmo com coisas Que não significam nada Pequenas coisas Que acontecem Na nossa vida Mudam a gente E pessoas mudam a gente E eu acho que Experiências Tão extremas Que envolvem Pessoas E sentimentos E memórias Tão fortes Elas não tem como Não mudar a gente Eu acho que é isso Que os textralhos Simbolizam No final das contas Sim, verdade Bom, terminando então E se você conhece Alguém que está Num momento difícil Seja pelo motivo Que for Deixe uma mensagem Final Sejam empáticos Sim, mas principalmente Sejam pacientes Porque nenhum processo É linear Igual Seja uma morada De afeto e segurança É disso que precisamos Contudo ao nosso redor Parece ruim Agradeço pelo espaço Pela oportunidade De poder compartilhar Mesmo que anonimamente Um pedaço da minha história A casa Hosts e ouvintes Fazem deste lugar Um corpo seguro Ai, eu amei Obrigada Sim, obrigada Se agradeceu pelo espaço Mas a gente que agradece Pela confiança De compartilhar Uma coisa tão íntima Com a gente E, enfim Espero que a gente Consiga nos episódios E nas discussões Ser um desses espaços De acolhimento Para você E para outros ouvintes Que passem por experiências Ruins Espero também Que escrever Esse e-mail Tenha sido bom Sim Assim como Em algum parágrafo aqui A pessoa falou Que falar É muito importante Para você processar As coisas O luto Eu acho que principalmente Muitas vezes Escrever pode ser Ainda mais Importante Porque você Quando a gente está falando A gente vai só falando 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 Mas para você escrever Você precisa Desabstratizar É, você precisa Encadear as coisas Colocar uma sequência Fazer uma organização Lógica do texto Isso às vezes pode ser Uma experiência Que muda a forma Como você lida Com aquilo Obrigado Enfim, um beijo Para nosso ouvinte Anônimo Beijos Anônimo E obrigada Pelo relato Agora Comentário Da Karine Albuquerque Faz mais ou menos Um ano que conheci A Casa Elefante E antes de mais nada Preciso dizer O quanto vocês foram Importantes para mim Nesse período A cada episódio Sinto como se fosse Um encontro de amigos E muitas vezes No meio de uma semana difícil Ouvir vocês É o que me devolve A leveza Vocês são incríveis Ai Que fofo Você que é Karine A história de HP É muito importante para mim No nível que não consigo explicar E sempre relia Alguns dos livros Pelo menos uma vez no ano Mas desde que comecei A ouvir o podcast Tive muitas percepções novas E às vezes sinto Que estou lendo de novo Pela primeira vez Sobre o episódio Só queria comentar duas coisas Rony é pisciano E por isso relevo muito Da falta de noção dele Porque me identifico Eu também Achei curioso Você não é pisciano, Rony Não, eu não Achei curioso também Vocês comentarem O fato do Dumbly E nunca ter falado Para os membros da Ordem O porquê dele acreditar Tanto na mudança do Snape E isso acabou fazendo Com que a maioria Não confiasse no Snape Plenamente Fiquei pensando sobre isso E sinceramente Acho que mesmo que ele falasse Ainda haveria desconfiança Afinal o amor do Snape Pela Lillian É o que faz o Dumbly confiar Porque ele acredita Que não tem nada Mais forte que o amor Ai, perdão Saúde Obrigada Mas acho que nem todos Conseguiriam acreditar nisso Principalmente por não ter Correspondido e tal Por isso talvez ele nem fale Por isso, né É verdade Porque talvez até Pessoas como, sei lá O Sirius, por exemplo Iam desconfiar mais ainda Do Snape, né Tipo assim Caralho O cara é stalker Sim E assim, né As pessoas não gostavam Do Snape E acho que qualquer coisa Qualquer revelação Seria, tipo Um motivo mais Para não gostar Eles não iam mudar de ideia É verdade Sim Onde é que eu parei E ainda seria um ponto Fraco do Snape Que todos conheceriam Inclusive o Voldy Então passo esses dois panos E é isso aí Se erraram Foi tentando acertar Sempre Tem uma coisa Que a gente pode dizer Sobre esses dois personagens É que as únicas vezes Que eles erraram Foi tentando acertar Não, do Snape não, Lari Ai, amigo Deixa eu brincar Sinto 12 erros do Snape Que não foram tentando acertar Ah, cheguei no podcast de vocês Através do meu primo A Geu Albuquerque Manda um beijo para ele, por favor Beijo, Geu Albuquerque Beijo para o seu primo A Geu Albuquerque Beijo, Geu Você e a sua prima também Que bonito, primo É A instituição Primos ainda existe Forte? Primos Que aparentemente Não são primos Que nem o Sirius e a Belatriz É, graças a Deus Por favor Bom, então Eu vou ler o próximo Que era da Carol Patrícia Reg Ela diz Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem, Patrícia Tudo bem, Patrícia Primeiro, quero parabenizar E agradecer vocês Pois desde que conheci vocês Ao ouvir o Igor no Potterish Tem sido uma grande companhia Seja horas de ansiedade extrema Ou a caminho do trabalho Sempre me fazendo melhor E mais feliz Saibam que o trabalho de vocês Que não deve ser fácil Me faz muito bem Ai, gente Eu vou começar a imprimir Essas coisas Botar aqui assim na parede Pra me incentivar Eu amo Quem sabe Com mais comentários Assim, você não até resolve Fazer mais um advento Pois é Não, mas isso não significa Que vocês devem inventar mentiras Agora que já me fiz ficar Com os olhos marejados Vamos a perguntar Ai, Patrícia No capítulo 25 Quando a Hermione lê O nome dos comensais Que fugiram Ela diz o nome Dos irmãos Prueger Que sabemos Que são irmãos Irmãos da Molly Só eu acho estranho O Rony não conhecer os tios Ou em outro momento Ele comenta sobre eles E não estou me lembrando Espero que leiam isso Lemos Um abraço a todos Eu acho que o Rony nunca fala Sobre os tios Porque de fato É uma coisa interessante, né? Tipo, ele nunca tem Nenhuma reação Mas eu acho que ele sabe sim Só que ele fala Mas também não tem como Perguntar pra Rony O próximo É um áudio Mais um do Igor O último da noite E aí, galera Da Casa Elefante E eu E elefanters Boa noite pra vocês Feedback rapidinho aqui Do episódio 119 Uma informação aqui Que eu não me lembro agora Quem foi que falou Eu não anotei o nome Me perdoe Mas perguntaram Questionaram Sobre a questão de gêmeos Se pula a geração Ou não pula Na verdade, não Não pula E é muito impreciso Saber se uma família Que tenha gêmeos Vai ter nessa geração Ou na próxima É muito impreciso Porque depende De diversos fatores Depende Depende de Do De qual informação Tá sendo passada, né? Pro zigoto ali E Ah, falou zigoto Claramente Uma família Que já tem gêmeos Na família A chance De ter outros gêmeos É muito maior Mas não necessariamente Vai pular uma geração Isso pode acontecer Ou não Não é uma regra Pelo que eu vi, né? Eu posso estar errado Se alguém tiver Alguma outra informação Que passem Mas pelo que eu pesquisei Pelo que eu estudei Não pula não É outra coisa A questão do Neville De novo Eu sempre falando Neville É porque eu acho Que o Neville É meu personagem favorito Ele é maravilhoso Eu acho que Eu acho não Com certeza Ele aprende muito melhor Ele começa a aprender Muito melhor Com professores melhores, né? Então Isso é uma questão Que é muito interessante De ver até Na nossa realidade mesmo Que É legal observar Que tem alunos Que eles tem Uma maneira de aprendizado Muito diferente Do padrão, né? Cada pessoa Ela aprende De uma maneira diferente E é interessante ver Que existem alunos Que geralmente Seriam considerados burros Ou seriam considerados Desatentos Mas na verdade não A inteligência deles É focada em outra coisa É bem interessante isso E na questão do Neville Eu acho que ele O que interfere muito É a maneira como ele é tratado E ele Como ele tem Muitas inseguranças Como a família dele Tratava ele De uma maneira Meio ruim Desde o começo Então essas inseguranças Acabam fazendo com que Se ele tiver num ambiente Que não é favorável Pra ele Ele vai se retrair demais Agora quando ele tem Igual ele na armada O Harry é livre de julgamentos O Harry inclusive Ajuda muito ele Então o Neville Começa a se desenvolver Muito E provavelmente A professora Sprout Ela tem Eu não me lembro muito De ter visto muita coisa Sobre ela Mas a professora Sprout Ela tem muito jeito De ser a professora Mais fofinha de todas Ela tem muito jeito De ser super acolhedora Então por isso que o Neville Na matéria dela Ele é o melhor E na matéria do Lupin Também né Em defesa contra as artes Das trevas O Neville começou a se desenvolver Bastante Eu acho No outro livro né Porque o Lupin Dava esse espaço pra ele E ajudava bastante ele Isso é bem legal E uma última coisa aqui É do encontro Do Harry com a Sho Que foi desastroso Eu achei o Harry Muito egoísta Quando a Sho Falou que precisava conversar E o Harry falou Mas eu não preciso conversar Porque eu já conversei Com o Rony e a Hermione Claro que ele não falou Isso de maneira egoísta Intencionalmente Mas tipo Ele não viu o lado dela Que ele tinha com quem conversar Mas ela não Então coitado Ela precisava desabafar né E ele não Ele falou Ah eu já conversei Com o Rony e a Hermione Acabou pra mim Eu não preciso mais falar Mas na verdade ele precisava Com certeza né Visivelmente ele precisava Mas enfim Eu achei ele egoísta Mas tudo bem né Justificado Eu entendo o lado dele E é isso galera Amo vocês Beijão Tchau Beijo Beijo Esse negócio do Neville É interessante Pra pensar Sobre educação né Porque ele é realmente Um menino que foi abandonado Por todos os professores né Até pela Minerva Sim Basicamente o que o Igor Tá falando no áudio É que o Neville Precisa de reforço positivo Sim É isso Eu acho que o Neville Ele tem dois fatores Assim Eu acho que Essa coisa do ambiente né De como ele é Como ele é estimulado Isso faz muita diferença E aí quando a gente fala Do Neville A gente sempre pensa No Snape Mas eu acho que Isso que o Igor falou É importante também Lembrar que a Minerva Não só era professora dele Mas era a chefe A diretora da casa dele Então teoricamente Ela teria que dar um apoio Ainda maior pra ele né Vendo as dificuldades dele E não dá É Então assim Eu acho que o ambiente Faz uma certa diferença Pro Neville Mas eu acho Que no caso dele O que faz a maior diferença É a motivação Eu acho que A gente vê Que a virada dele Não é só Quando ele entra na armada É quando A Belatriz Isso muda muito Pra ele Porque eu acho Que ele começa A enxergar Uma Talvez Uma razão Prática Pra ele absorver Aqueles conhecimentos Pra ele colocar Aquilo ali Saber que aquilo ali Vai fazer uma diferença Real na vida dele E talvez ele seja Uma pessoa Que por exemplo Na aula de poções Na aula de transfiguração Não lembro se tem muita menção Dele em feitiços Mas imagino que ele também Não seja um ótimo aluno Talvez ele olhando Pra aquilo ali Ele não veja grande Ganho na vida dele Com aquelas coisas Então ele precisaria De uma outra motivação Enquanto que em herbologia Ele vê Porque é uma coisa Que interessa mais ele Aí ele tem o ambiente Que é da professora Sprout Que é muito mais acolhedora E ele vê Uma utilidade prática Naquelas coisas ali E por isso que tem Essa virada Quando a Belatriz foge Porque aí ele sabe Que não só A herbologia Vai ser útil Na vida dele Mas também as outras As coisas de defesa Contra as artes das trevas Sim E a gente sabe Que o problema De educação De Hogwarts Não tá no Snape A maioria das professoras Ali é Nossa Tem professor Beans ali Que meu Deus do céu Que é aquilo E a Minerva Assim Não é uma professora Acolhedora Ela é justa Na maior parte das vezes Enfim Quando ela tem paciência Ela acolhe Mas aí É Mas assim Acolhedora Aquela presença Assim né Que te inspira A buscar aquela pessoa Divas que inspiram Ela não é É Já funciona pra Hermione A Hermione já Bate o santo dela Com a Minerva Mas E alunos são assim né Alunos são pessoas Diferentes Que precisam de coisas Diferentes Estão estimulados Por coisas diferentes Então Sim O Neville precisa De uma coisa Uma professora Um professor mais acolhedor Como é a Sprout E Engraçado né Como é que o Neville é No trato de criaturas mágicas A gente não sabe também né Tipo Se ele vai bem Se ele vai mal Não Porque seria talvez Uma coisa que Pudesse interessar ele né Sim E o Hagrid Enfim É aquele paisão Sim Mãezona Mãezona Mas até pensando Essa coisa da Minerva né É Talvez Não sei porque A Minerva Ela tem Ela é uma Ela me parece Ser uma ótima líder Mas ela não tem Essa coisa Muito De abraçar As pessoas né Acho que a forma Da Minerva De cuidar Das pessoas É de fazer Coisas práticas Sim Não é de Ah vou sentar Conversar E não sei o que É fazer coisas É Mas talvez assim É A forma como ela Age com o Harry No quinto livro Quando ela vê que o Harry Tá sendo Pessoalmente Resseguido Pela Pela Umbridge E aí Ela Ela assume A causa do Harry Você vai ser auror Nem que seja a última coisa Que eu faço Na minha vida Talvez ela Devesse ter tido Essa postura Com o Neville Em relação ao Snape Tipo assim Pô O Snape é colega De trabalho dela Não sei quanto tempo Põe ele na parede Sabe Fala Deixa esse moleque Em paz Sabe Às vezes Ela não precisa ser A pessoa Que acolhe O Neville Mas talvez Ela pudesse ter sido A pessoa Que intimida Quem intimida Ele Comprar a briga Comprar a briga Sabe Ela não é Ela não é Mãezona De tipo Vem cá Conversar Mas ela poderia Fazer esse papel Dela que ela faz Com a Umbridge Esse embate Ela poderia ter feito Isso com o Snape Talvez E talvez Isso pudesse ter mudado Um pouco Da experiência Do Neville Talvez o Snape Ficasse mais puto E ficasse pior Talvez ela pensou isso Talvez ela pensasse Se eu me meter Vai ser pior A gente vê também Esse lado da Minerva Com a Trelawney Ela não morre de amor Pela Trelawney Mas assim Quando ela vê a Trelawney Lá sendo humilhada Ela fala Não, peraí Vem cá Chama o Dumbledore Essa coisa de resolver Vamos resolver isso aqui A Minerva é justa O Neville Sendo burro Estava irritando ela Ela foi lá Deu um pescotapa Mas vamos ver agora Os áudios da Ana Cristina Que ela mandou No Instagram Oi gente Eu estou mandando esse áudio Com um pouco de vergonha Eu vou dar os meus Dois centavinhos Na ajuda de passação De pano Para cima Do Lockhart Porque eu acho Que Assim Ele é uma pessoa Totalmente egocêntrica E narcisista Quando a gente conhece ele Com memória E sem memória Ainda tem traços disso Mas aí eu lanço Um questionamento Quanto disso é dele mesmo E quanto disso É dele com a memória limpa E recebendo alguma tratativa Talvez aí Diferenciada No hospital Aí dos bruxos Porque assim A gente vê que no começo Da saga Quando o Harry Era bem pequenininho Entrou em contato Com o mundo bruxo Que todo mundo Surrava Os professores Tem uma tratativa Diferente Para cima dele E eu acho Que talvez As enfermeiras E as poucas pessoas Que mandam carta Para ele Que entram em contato Com ele Então assim Basicamente Quanto que E quanto que é Das pessoas Que estão ao redor dele E ele Tendo informação Do mundo externo Daquela moça lá Que fica ainda Mandando carta Para ele Então assim Eu acho assim Que intelectualmente Ele nunca foi Uma pessoa assim Né Muito inteligente E eu acho Que imagina ele Sem Sem Memória Então assim Eu acho muito difícil Ele ter Uma mudança total E eu acho Que ele Ter essa Sentir Essa satisfação De dar Os autógrafos Escrever o próprio nome Eu acho que um pouco Disso é a memória muscular E talvez um pouco Também É dele lembrando De alguma coisa Da satisfação Da sensação De satisfação Que ele tinha Quando ele autografava Então eu acho Que isso daí É uma coisa Que ele sempre Vai ter com ele Como a mãe do Neville De tipo Entregar balinhas Para ele São casos Que a gente tem Empatias em níveis Diferentes Mas basicamente É a mesma coisa No quesito No quesito da memória E tal Agora vamos falar De legilimência E o plumência Sobre a forma De ter um aprendizado Dessas áreas aí De invasão Ou proteção mental Fica aí o meu questionamento Será que pessoas Que são mais retraídas Que passaram bullying Por bullying Que teve que Se fortalecer Mais emocionalmente Ter mais inteligência Emocional Talvez elas não Sejam melhor Aprendizes Ou mais aptas No ramo Da o plumência E pessoas Que são mais Expansivas Entre aspas Entronas Não sejam Mais aptas Para a legilimência Será que o Harry Ele não seria Uma pessoa Mais apta A legilimência Do que o plumência E se talvez O Snape Ele tivesse ensinado Então Será que se o Snape Ele não tivesse ensinado O Harry Na arte da legilimência Na frente Do que na o plumência Eu sei que a o plumência Era o ponto principal Para não deixar O Voldemort Entrar no babulho Mas assim E se A minha teoria Tivesse certa E ele conseguisse Uma gratificação Mais rápida E com isso Confiasse mais No Snape E aí conseguisse Desenvolver mais Esse lado O plumente Que tipo Não é o ponto Não é o ponto Principal do Harry Nossa, eu achei profundo Eu achei interessante Mas eu acho que o Snape Desbanca essa teoria Porque ele não tem Inteligência emocional O Harry sofreu bullying É O Harry sofreu bullying Ele deixa de medo Então Eu acho que talvez Pensar coisas De pessoas mais Introspectivas Terem facilidade Para o plumência Ok Mas eu acho que Associar isso A bullying A inteligência emocional Talvez já não Seja o caminho Porque os casos Que a gente tem No livro Nenhum deles Não encaixou Bate Acho que não encaixa Mas a coisa Da introspecção Talvez faça sentido Do sim De você Seja uma pessoa Que está tão Acostumada A se fechar Que se fechar Magicamente É só mais uma habilidade Ali Que você desenvolve Com uma certa facilidade O Harry Ele realmente tem Dificuldade de se fechar É um livro É um livro aberto Não é um menino É por isso que Você abre E lê O Bel Prazer Por isso que ele grita Porque realmente Ele não consegue Deixar as coisas Muito guardadas Mas e sobre o Lockhart Eu nunca imaginei Que ia ter alguém Passando pano pro Lockhart Mas eu acho que Faz sentido E conversa Com o que a gente Falou sobre ele antes Que ele pode ter Ficado zero Por cento Depois do Obliviate E aí ele Teve essa Essa personalidade De famoso Aí depois Reforçada Pelo que as pessoas Tinham com ele Sim Eu não duvido nada Que tipo assim Ele está lá na coisa Aí no hospital Aí ele mal acordou E aí Chega uma enfermeira E fala Ai você pode assinar Essa foto aqui pra mim Sabe Não duvido nada E aí tipo Ele foi entendendo Que aquilo ali De alguma forma Faz parte dele E foi meio que Recuperando isso Assim Mas talvez se ele tivesse Tido um estímulo diferente Nesse pós-obliviate Talvez ele não Tivesse desenvolvido Isso de novo É gente Mas vamos terminar Porque a gente Já está três horas Nessa live Isso é um absurdo E ainda tem que assistir Grey's Anatomy Hoje Tem que assistir House of the Dragon Que estreou hoje Ah é verdade Aonde que é No HBO HBO Ah eles vão correr Com o Senhor dos Anéis Não gostei Próximo É um comentário geral Que graças a Deus Já acabou É do Rock Noboa Que estava aí no chat Até agora há pouco Não sei se ele saiu Ele disse Olá Casa Elefante Oi Rock Meu nome é Rock Seu nome é Rock mesmo Tenho 28 anos E sou da Curvinal Estou quase alcançando vocês Pela segunda vez Vou explicar Ah ele está aí ainda Vamos ver se o nome dele É Rock mesmo Nossa olha a Ana Vi House of the Dragon Enquanto eu ouvia vocês Nossa Multitasking É Rock mesmo Olha que curioso Será que é por causa do Rock Do filme? Rock meu companheiro De casa Conheci o caso Elefante Através do Semanário dos Bruxos No ano passado No episódio onde o Igor participou Eu participei de dois Tem um que eu passei pano Para o Dumbledore E outro que eu passei pano Para a Petúnia Dois personagens no mesmo nível De poder passar pano Sinto 12 erros de Petúnia Dursley Sinto 12 erros de Petúnia Dursley Quando soube do que se tratava Fui correndo conferir E claro me apaixonei de cara Vocês estavam em cálice de fogo E fui maratonando Para conseguir acompanhar Acontece que quando consegui Alcançar vocês Vocês entraram em hiato Puts Desculpa Fui agitando a vida aqui Fazendo outras coisas Mas eu estava com saudades Demais de vocês O que eu fui fazer Maratonar tudo de novo Obviamente Lacrou O Roque no chat Diz que é por causa do filme mesmo Acabei de ouvir o episódio 100 Parabéns para vocês Obrigado Roque Obrigada E quis mandar esse feedback agora Ao invés de esperar mais alguns dias Para alcançar vocês Pois nesse episódio Tem algo que sempre me deixou Bastante curioso E nunca ouvi ninguém falando sobre E lá vem Labirinto O filme que o Luiz Teve a audácia de falar mal Na temporada passada É o meu filme favorito da vida Ah não Não liga Porque o Luiz fala E nele somos apresentados Bem no comecinho Quando a Sarah Está prestada a entrar Labirinto ao Duende Hoggle Que está espirrando venenos em centenas de fadinhas muito bonitinhas A Sarah acha aquilo horrível E vai ajudá-la Até que ela leva uma mordida de uma delas E o anão a repreende Dizendo O que você esperava que uma fada fizesse Dá a entender que naquele universo as fadas mordem E assim como o Hoggle Os personagens de Harry Potter acabam com elas também espirrando veneno Olha Além disso Menos de 10 minutos depois A Sarah erra o nome do anão E o chama de Hogwarts Mas que cara de pau Não tenho a intenção de causar polêmica É apenas algo curioso Que eu já havia reparado Por já ter assistido a esse filme tantas vezes Queria compartilhar com vocês Pois nunca ouvi ninguém falando sobre Ai que interessante Eu não assisti a esse filme Desculpa Eu não vou poder participar Mas eu achei engraçado É Deve ser referência direta mesmo Esse negócio das fadas Eu teria que pesquisar né Pra ver se tem mais alguma Mas o filme é mais antigo Ah é? Ele vai falar de 1900 E ele fala Hogwarts Olha A J.K. Rowling Safada Penso que a Rowling Possa ter assistido esse filme Na época em que foi lançado E essas coisas acabaram Ficando no subconsciente dela Porque não Pode ser É verdade Pode ser que seja um filme Que ela gosta E ela Inclusive Hogwarts Pode ser uma homenagem É E as fadas também Ela gostou do nome É Ela disse que coleciona nome Eu imagino que ela tem Um caderninho cheio de nome Pra quem tiver interesse em assistir Está no HBO Mas é labirinto Os nomes só isso Labirinto É com David Bowie né Não sei Eu acho que aqui é o filme Com David Bowie Ih Felipe Você chegou bem no final Chegou atrasado A gente está quase acabando Desculpe o feedback gigante Que isso Não foi gigante É E um pouco atrasado É que eu acho que não teria A oportunidade de comentar Sobre isso mais pra frente Gostaria de agradecer a todos vocês Na imagem do filme Na imagem do filme Está igual Thundercat Igual O Felipe falou aqui Na chat Que esse filme É um dos melhores filmes De fantasia E realmente foi um filme Eu nunca assisti Mas é porque eu não amo Mas precisa assistir Então Sessão da tarde Mas é um filme bem Sessão da tarde Passava várias vezes E é um classicão Então eu não duvido nada Que a Rowling tenha Feito referências E massa Nossa Falando em fantasia Gente Assistam Estação 11 Também está na HBO Max Muito bom Não pode saber de nada Antes de assistir Vai começar a assistir Sem saber Confia em mim Mas gente é isso Antes da gente terminar Gostaria de lembrá-lo Sobre o nosso sorteio Todo mundo que apoia Ou manda um Pix De mais de 5 reais Vai ter a oportunidade De participar Do sorteio Para ganhar Uma edição Do Mina Lima Do Pedra Filosofal E um print De uma ilustração Do filho Nosso host E o sorteio Vai ser feito No próximo Metendo a colher Se você perdeu Todas as instruções Pode voltar na live Ou então A gente vai falar Nas redes sociais Qual é o Pix? O Pix é Pix Arroba Animagos.com.br E é isso Obrigado E o próximo Metendo a colher Dia 2 de outubro Dia 2 de outubro Dia de voltar Gente, vai ser o melhor Metendo a colher Da história Eu não prometo nada Eu não prometo Nenhuma dignidade De minha parte Talvez eu prometa Entretenimento Acho que é o que eu posso dar Obrigado pra todo mundo Que veio assistir Beijinhos, gente E até Na semana que vem Com um episódio novo Beijinhos Tchau Tchau Beijos Uma voz que tentaram calar Mas essa estrela não vai se apagar Ilumina o Brasil da esperança Confere um futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Lula lá Brilha nossa estrela Lula lá O Brasil da esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilha nossa estrela Lula lá Lula lá Brilha nossa estrela Lula lá O Brasil da esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilha nossa estrela Lula lá Lula lá Lula lá Brilha nossa estrela Lula lá O Brasil da esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria De se abraçar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilha nossa estrela Lula lá 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 Lula lá